Tudo começou quando eu tinha 5 anos, na oficina do meu pai. Eu lembro a mãe gritando, Breno, cuida dos guris que eles vão acabar se queimando. O pai falava, Cineira, deixa os piá, que essa é a melhor herança que eu posso deixar pra eles. Meu nome é Jonas, eu sou filho do Orivis, o meu avô era pedrista. Então a gente tá na terceira geração e os meus irmãos aí no ramo da joia, no ramo da pedra e da joia. Alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, existia um estilo de joia. E esse estilo era internacional. É aquela coisa feita à mão, aquilo que dava pro Orivis fazer. Só que acontece o advento do 3D na joalheria. E essa revolução trouxe uma característica diferente pras joias. Então as empresas maiores, a Gasterne, Vivara, Tiffany, essas empresas maiores que mandam no mercado, colocaram essa tecnologia pra rodar. Aí o que acontece no consumidor? Essas empresas investem pra caramba pra enfiar na cabeça da pessoa que aquele é o estilo que tá sendo vendido, aquele é o objeto de desejo. Só que daí chega na mão do Orivis, ele não consegue reproduzir aquilo que tá na novela, aquilo que uma pessoa quer colocar, quer presentear alguém. Não dá porque tá fora da tendência. Não é que um é melhor que o outro. É que o 3D dá pra fazer algumas coisas que por melhor que seja o Orivis, ele não consegue fazer. E eu via isso acontecendo com o meu pai, entende? Eu via o meu pai querendo fazer aquelas peças e não conseguir querer entregar um produto de maior valor agregado e não conseguir chegar no final de dezembro, ali no dia 18, 20 de dezembro, o pai já não pegava mais pedido. E é a época que todo mundo tá querendo comprar, não vai dar tempo de eu fazer tudo até o Natal. Então eu percebi essa frustração, essa sensação de eu não consigo entregar, eu não consigo fazer. E se tu for parar pra pensar, isso não é justo, cara. Então meu contato com o 3D foi no momento que a coisa tava começando a acontecer aqui no Brasil. Então eu tive a oportunidade de juntar aquilo que eu aprendi com o meu pai, aquela herança de conhecimento que eu tive com a minha família e conectar com o 3D muito cedo. A coisa aconteceu, eu tinha 16 pra 17 anos. E aí ali dentro do centro tecnológico eu comecei a minha carreira como professor. O Claudinei Rempel, ele é referência nesse negócio de dar aulas e ele foi a pessoa responsável pela primeira turma de função que teve no centro tecnológico. Me chamou pra ser monitor. E eu me lembro que era muito pouco que eu ganhava como monitor, acho que era 7, 50, 8 reais, uma coisa assim, a hora de trabalho. E o Claudinei ganhava muito dinheiro. E aí na época eu me lembro assim que me vinha na cabeça, será que esse cara tá me explorando ou eu vou fazer, vou fazer o negócio. Na verdade ele não tava me explorando, ele tava me preparando. Quando o 3D pra joalheria se tornou acessível, eu percebi que aquele conhecimento que eu tinha podia transformar a vida das pessoas. Podia realmente tirar as pessoas da mesma situação que o meu pai passou a vida inteira, 40 anos, sentado numa bancada, matando um leão por dia, mês de dezembro atolado de serviços pra poder realmente dar um Natal bacana pra nós. Eu percebi que com esse conhecimento eu poderia dar um atalho, uma qualidade de vida melhor pra essas pessoas, pra elas não precisarem estar o tempo todo pensando será que vai dar tempo de eu entregar a peça, será que vai entrar o dinheiro, será que eu vou poder chegar no final do mês, pagar o aluguel, pagar as contas da oficina e sobrar um dinheiro. Então por isso que eu decidi criar o Joalheiro de Valor. Eu me lembro quando eu comecei a coisa ali, eu fui conversar com o Pai Pai, será que isso não vai acabar criando uma concorrência, afastando a gente do mercado e o Pai falou Jonas, quanto mais joalheiros de valor a gente tiver no Brasil, melhor vai ficar o mercado, a coisa melhora pra todo mundo, a qualidade da joia sobe. Botar a coisa na prática e ver as pessoas entrando no treinamento, e ver elas aplicando aquilo, e ver que realmente tá causando diferença, tá causando uma transformação na vida delas, cara, isso não tem preço. Então esse é o objetivo do Joalheiro de Valor, causar uma transformação de verdade na vida do joalheiro e melhorar a joalheria no Brasil como um todo. A partir do momento que eu vejo dezenas, centenas de pessoas tendo a vida transformada a partir do Joalheiro de Valor, esse se torna o meu objetivo de vida, ter pelo menos um joalheiro de valor em cada cidade do Brasil. E aí, galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos até essa aula. Eu tô começando uns 5 minutinhos antes aqui a parada hoje. Boa noite a todos vocês, já me deem o feedback. Se o som tá legal, se o vídeo tá legal, se tá 100%, se não tá travando, se tá bacana pra gente fazer a nossa aula aí. Enquanto isso, eu vou dando os boas noites pro povo que já chegou por aí. Ótima, galera, conversando com nós aqui há uma hora atrás antes da aula. A Fabiane Calinca, o pai dela tava utilizando a conta dela aqui. Seja muito bem-vindo até essa aula. Espero que esteja online com a gente ainda. Ó, o Gulino, presente na parada. Seja muito bem-vindo. Gilberto, seja muito bem-vindo. Marcos Martins, seja muito bem-vindo. Edson Luiz Tomaz Pereira, seja muito bem-vindo. Felipe Souza, boa noite. Ó, mandando um abraço pro pai. Muito obrigado, será entregue. Ó, Matheus, Matheus tá aqui comigo. Beltrão Almeida Neto, tamo junto. Seja muito bem-vindo a essa aula. E a Vera aqui sempre com nós. Vera Petrottini sempre com nós aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu comecei uns minutinhos antes. Porque aí o que que acontece? O pessoal recebe a notificação que a gente tá ao vivo na aula aqui. E o pessoal vem vindo. Por quê? Porque essa aula de hoje, ela é extremamente importante. E ela faz mais sentido se a gente fizer a parada inteira do início ao fim. Se todo mundo tiver presente do início ao fim. Então fica bem mais... Eu vou dar um tempinho a mais, tá? Vamos ver aqui. Sandro Machado, boa noite a todos. Hashtag JDV, seja muito bem-vindo, Sandro. Bruno Moreira, boa noite, Jonas. E boa noite para o Seu Assis, meu pai. Que não perde uma live sua. Cara, que da hora que o Seu Assis é o teu pai, cara. O Seu Assis é um cara muito da hora. É muito bacana mesmo. Que legal, cara. Ricardo Melo, parabéns. Sou o marido da Vanessa. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Seja muito bem-vindo à aula. Que massa que o pessoal tá em peso aí. Não é propaganda, tá, pessoal? Eu só tô servindo a minha coca aqui. Que eu vou precisar de combustível pra essa aula hoje. Que vai ser massa. Vai ser da hora. Boa noite, Rosângela. Seja muito bem-vindo a essa aula. Parece que tá todo mundo ouvindo bem. Como é que tá o áudio aí, Matheus? 100%. Esse audiozinho tá uma maravilha, né? Tá uma beleza. Tá uma delícia. Esse microfoninho aqui ficou da hora. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato Andrade, até a nossa aula. Tá muito massa fazer essas aulas. Agora, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Tá começando a esfriar. A gente tem que começar a puxar um casaquinho aqui. Hoje deve estar uns 5, 6 graus por aí. Tá na hora de começar a puxar um casaquinho pra se esquentar. Dani Zayro. Boa noite. Sou de Chapecó, Santa Catarina. Ó, pertinho aqui, Dani. Pertinho do Rio Grande do Sul. Tá esfriando pra aí também? Aqui tá um horror. Um horror de frio. Um horror de frio. Galera, o que nós vamos fazer hoje? A gente tinha uma aula marcada na terça-feira, né? Muito provavelmente muitos de vocês foram notificados dessa aula. E talvez nem todos tenham sido notificados que essa aula foi cancelada. Por quê? Porque eu havia feito a aula pensando em desenvolver uma peça de uma marca. Fiz a chamada com a peça dessa marca. E ia mostrar como é que era o projeto dela. Obviamente eu não ia reproduzir a coisa exatamente igual. Mas eu não... Eles entraram em contato com nós e pediram pra gente não reproduzir a peça. Aí a gente montou uma aula um pouquinho diferente pra dar continuidade hoje. Obviamente a gente ouviu o pedido da empresa. E pra não criar conflito a gente decidiu não fazer. Ó, o Vanderberg... Ah, desculpa, mas eu não consigo ler. Vanderberg Marquesda. Vanderberger Marquesda. Você está com uma aparência... Aí, reconectou. Não sei o que aconteceu aqui, pessoal. Deu uma travadinha, mas já voltou, tá? Deu uma travadinha, mas já voltou. Pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O pessoal percebeu que eu estou com uma aparência um pouco diferente. O rosto um pouco inchadão. O que eu estou fazendo? Eu estou gravando um curso novo aqui. Ah, não era pra falar. Bom, eu estou gravando um curso novo aqui. E pra ficar perfeito o áudio e tal, eu começo a gravar o curso à meia-noite. Que aí eu não tenho absolutamente ruído nenhum. Aí eu passo a noite toda gravando até tipo 6, 7 horas da manhã. E aí eu vou dormir. E aí eu acordo bem depois do meio-dia. Tipo 2, 3 horas da tarde, assim. Então, isso realmente está me judiando um pouco. Estou ficando com essa aparência um pouquinho mais decansado. Mas é por pouco tempo. Mais uns 15, 20 dias eu termino de fazer a gravação desse treinamento. Para a gente colocar ele no ar depois da quarentena. Vamos ver quem é que está chegando aí. Agora bateu o horário, as 8 horas. Ah, papapá, papapá, a partir do Vanderberg. Ó, Drop Joy é sempre presente nas aulas. Hashtag JDV, seja muito bem-vindo. Túlio Alexandre Buarque de Gusmão, boa noite, seja muito bem-vindo. Antônio dos Santos, seja muito bem-vindo até essa aula. Remo Antônio Olho Filho, seja muito bem-vindo, boa noite. Ó o seu Assis aí, presente sempre. Boa noite, seja muito bem-vindo. Ah, que legal, que legal. Dani Zairo, aqui está um friozão também. Sou aluno iniciante do curso, não trabalho com joias ainda, sou tatuador. Mas vejo um futuro brilhante nessa área da joalheria. Que legal, cara. Pode ter certeza que essa conexão tu já tem a parte artística por natureza, né? Depois até eu vou dar uma olhada no teu trabalho aí. Admiro muito a parte artística de quem faz tatuagens também. Vanderberg, Marques, Denóbrica, De Conde, da Paraíba. Agora sim, agora ficou fácil para eu falar aqui. Seja muito bem-vindo. Galera, o que a gente, reintroduzindo aqui agora, que agora que bateu oito horas, quantas pessoas a gente tem aí? Agora que o pessoal está começando a chegar, né? Ó o Sullivan, a Soraya, sejam todos muito bem-vindos, galera. Então, olha só. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer um projeto de uma peça. Do início ao fim aqui com vocês. Uma parte dela já está clara na minha cabeça aqui, como é que eu vou fazer. E o resto eu vou construir aqui com vocês ao vivo, tá? Principalmente a parte da cravação ali, da pedra principal. Vai ser um anel solitário, que a gente vai fazer aqui no Rhinoceros hoje. A peça da aula anterior eu já havia feito ela. Eu executei ela umas três, quatro vezes, até achar a melhor forma. Deixar bem didático aqui para vocês. E a peça que eu vou fazer hoje eu não executei ainda, tá? Eu tenho na minha cabeça como é que vai ser o passo a passo, mas eu ainda não executei. Mas eu já sei quais são as ferramentas-chave e tal, então vai dar para a gente fazer uma aula bem bacana. Hudson Danilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Olha só, Hudson sempre presente, não perde uma aula. Qual é que é o espírito dessa nossa peça? A gente vai fazer um anel clássico aqui, só que com as tendências do que está sendo vendido hoje. O que está no mercado hoje. Hoje, se você jogar no Google anéis solitários, vai ser uma peça com esse estilo. Aqui, olha o Marquinhos chegando. Vai ser uma peça com esse estilo que você vai encontrar ali nos solitários, tá? Então eu peguei uma peça como base e na minha cabeça fiz algumas alterações aqui para ela ficar bem interessante. O comando principal, já pega aí, ó. Antes de começar a aula. Material de anotação, lápis, que eu sou igual criança. Minha mãe não deixa eu escrever com caneta ainda, brincando. Já anota algumas coisas importantes aqui, tá? Dessa aula. Primeiro conceito que eu quero que você anote já de saída. Ó o Francisco Nascimento, seja muito bem-vindo. Diego Guimarães, seja muito bem-vindo. O que eu quero que vocês anotem já? Ponto principal desta aula. Sweep 1. Como é que escreve Sweep 1? S-W-E-E-P-1. Ó o Fabiano chegando, seja muito bem-vindo. Hashtag JDV. Galera que é aluno do Joalheiro de Valor, da turma antiga ou da turma nova, para eu saber que estão aí, ó. Hashtag JDV. Para eu saber os alunos que estão na área aí, que estão assistindo essa aula. Quem não assistir, depois eu vou lá e dou um puxão de orelha, tá? Chegou de novo, Sandro Fritz, hein? Boa noite, hein? Então, galera, mais dois minutinhos aqui, oito e cinco, eu vou para o Rhinoceros. Comando principal da aula de hoje, Sweep 1, tá? Eu costumo dizer o seguinte, nas minhas aulas eu faço essa brincadeira, tá? Deus, ele fez o mundo em sete dias e tirou um para relaxar, tirou um para descansar. Ele só conseguiu fazer isso porque ele dominava o Sweep 2, que é a ferramenta que eu mais utilizo no Rhinoceros. E hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta que já te dá uma base aí, para te entender o que está acontecendo, que é o Sweep 1, que é a ferramenta que tu precisa dominar antes de dominar o Sweep 2. Então, a gente vai ver que dá sim para fazer coisas realmente muito interessantes. Olha, galera, mandando forte aqui a hashtag do JDV. Sejam todos muito bem-vindos, legal que vocês estão por aí, pessoal. Mais um minutinho. Essa peça aqui, ela não tem dentro do curso, tá? Até porque veio na cabeça essa semana aí. Mas, obviamente, os conceitos que a gente está vendo aqui, todos eles têm dentro do treinamento. Então, assim, vocês só vão ver a coisa de uma forma diferente. Essa aula de hoje, ela dá início a um... Um circuito, uma nova fase, uma nova série, não sei do que chamar. Mas, hoje, a gente começa uma série de aulas. Eu vou começar a desenhar essa peça aqui com vocês. Talvez eu consiga chegar até na parte da cravação. Eu não vou me estender, não vou fazer uma aula de duas horas hoje. Vou fazer uma aula de uma hora, uma hora e pouquinho, tá? Vou desenhar o que der para desenhar. Vocês vão deixando as dúvidas de vocês aqui. Se terminar hoje, ok. Se não terminar, terça-feira que vem, a gente termina ela, tá? Mas, qual que vai ser o passo a passo? A gente vai projetar a peça. A gente vai imprimir essa peça junto. Vamos fazer a impressão. Vocês vão me aguentar fazendo a impressão de uma peça inteira aqui. Depois, a gente vai fazer o processo de fundição. Depois, a gente vai fazer o processo de acabamento. Vamos fazer o processo de cravação. E vamos fazer uma aula específica, daquelas chata com cálculo, sabe? Mas, que eu acho que são bem importantes, sobre precificação dessa peça. Então, vai ser uma aula bem bacana. Muito provavelmente, eu vou fazer essa peça fundida ou em ouro amarelo ou em ouro branco. Não vou fazer em prata, porque vocês já estão de saco cheio de ver eu fazendo peça em prata. E quem não está de saco cheio de ver eu fazendo as peças em prata, eu nem vou te falar. Porque tu deveria estar acompanhando mais o conteúdo. Porque a gente faz peça fundida em prata toda hora aqui, porque prata é barato. E a gente pode fazer mais à vontade. Ah, e tem um outro vídeo que está para sair essa semana. De um aluno de Novo Hamburgo, ou São Leopoldo, de perto de Porto Alegre. Que me mandou umas peças que ele estava com dificuldade de fundir. Ele me mandou as peças da Formlabs, com a resina da Formlabs. E eu vou ver se presta ou se não presta para fundir aquilo ali, porque essa resina eu ainda não fundi. Vamos ver quem chegou aqui depois. O Marco Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. Valdomiro, Giovanni Joalheiro, seja muito bem-vindo. Paula Forato, Vera de novo, mandando a hashtag para nós. E o Guilherme Buena, seja muito bem-vindo até essa aula. Vamos para o rinoceros aí, pessoal. Ah, importante, essa aula vai ficar disponível para vocês depois. Eu não quero que vocês saiam fazendo a peça. Não é para executar ela agora, porque se vocês forem executar, estar com o rinoceros aberto e com a aula aberta do lado, vocês vão perder os detalhes. Essa aula é uma aula sobre conceitos. Vamos fazer a transição aqui, então. Vamos abrir o rinoceros. E aí, o que vai acontecer agora? Eu não vou ficar ligado nas perguntas de vocês. Então, eu vou executar um pedaço da aula aqui, um pedaço da peça. Volto, troco uma ideia, vejo o que tem de dúvidas. Mas é extremamente importante que vocês deixem as dúvidas de vocês enquanto eu estiver fazendo a peça aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos abrir aqui o rinoceros e fazer a nossa transição. Se tudo deu certo aí, vocês devem estar enxergando a minha cara em um dos cantos aqui. E o rinoceros aberto. Jonas, tu tá com um rinoceros totalmente diferente do meu. Essa interface que vocês estão vendo aqui é a interface do Mac, tá? Não é a interface do Windows. O que que muda? Nada. Tudo que tu tem no Windows, tu tem no Mac também. Ah, Jonas, eu não tô achando. Procura que tá aí essa parada. Tudo que tu tem da parte de orientação aqui embaixo dos All Snaps, tá aqui, ó. O Snap tá aqui, o End, o Niro, o Point, o Midpoint, papapá. Todas as paradinhas estão aqui do lado. O Project, que tu tem separadinho, tá aqui. O Smart Track, que tu tem separadinho, tá aqui. E o Disable All, pra desmarcar todos, pra te conseguir fazer um desenho mais a mão livre, tá aqui também. As coisas que tá faltando aparecer aqui, tão aqui em cima, ó. Grid Snap, o Word. O Word é o Shift, né, no nosso teclado, pra fazer as coisas retas. Smart Track, e o Story aqui. O History, Story, Story, como quiser falar. É o Record History, que fica aqui embaixo. Aí, quando a gente tá no Windows, precisa clicar com o botão direito, marcar várias opções. Aqui não precisa, tá. Aqui do lado, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem os Layers, a gente tem as propriedades dos objetos. E aqui a gente tem o menuzinho com os botões, tá. A barra de comandos, que no Windows fica aqui em cima, no Mac fica aqui. E o histórico, se eu não me engano, fica aqui embaixo, tá. Aqui nessa guiazinha. No mais, é absolutamente tudo igual. Os cliques são iguais, arrastar as ferramentas são iguais, usar o gumball é a mesma coisa. É absolutamente tudo igual, tá. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso anel pela vista frontal. Cliquei duas vezes em front e ampliei a tela aqui. Vai deixando as tuas dúvidas quando elas aparecerem por aí, tá. Eu vou dar uma aula pensando que a pessoa que tá assistindo aqui, já viu o rinoceros pelo menos alguma vez. Jonas, eu nunca vi o rinoceros. Assiste a aula, tu vai curtir a parada, tu vai ver que é bacana. Depois tu volta, tem aulas aí no canal, em algum lugar, pra quem nunca viu o rinoceros na vida. Aí tu vai fazer as 3, 4 aulas que tem por ali, tem aulas ao vivo, onde eu faço uns projetos um pouquinho mais simples. E essa aqui eu diria que é uma peça já intermediária, tá. Mas vai dar pra te entender a parada igual. Vou pegar o meu círculo aqui. E olha só, a informação que ele pediu aqui pra mim, no Windows ele pede aqui em cima na barra de ferramentas. Ele tá me pedindo o centro do círculo, tá. O centro do meu círculo sempre vai ser zero. Eu sempre vou começar as minhas peças no zero aqui, tá. Aqui ele tá pedindo pra eu digitar um raio, eu vou mudar pra diâmetro, tá. Cliquei em diameter aqui. E aí existe uma tabelinha que nos dá a numeração, tá. Se eu digitar 17,5 e pressionar enter, eu vou ter uma aliança aqui com o número 15, tá. Esse aqui é o padrão que eu uso pra fazer a maioria das minhas aulas. Ou 17,5 ou 18 milímetros, tá. E agora a gente vai fazer a base, a primeira parte desse nosso anel. Eu até anotei aqui as medidas dos perfis pra essa base. Esse aqui é um anel que eu vou fazer em ouro. Então eu vou procurar deixar ele o mais leve possível, tá. Vamos lá, vamos pegar aqui a minha ferramenta de linha. Tenho que estar com o meu quad ligado aqui, ó, quadrante, que no Windows aparece só até o quad. Venho aqui, clico. Esse meu perfil tem 1,8. Então eu posso digitar 1,8 barra 2. Pressionar enter. Fazer uma linha reta pro lado pressionando o shift. De altura, ele tem 0,6. Digito 0,6, pressiono enter. Faço uma linha reta pra cima. Agora 1,8, que é a medida total. Faço uma linha reta pra direita. 0,6, enter. Faço a linha pra baixo. E fechei aqui o meu perfil, tá. Eu vou trabalhar com camadas do início ao fim aqui, tá. Que essa peça aqui acaba confundindo um pouco a nossa cabeça. Vamos usar a ferramenta do sweep. Pessoal, eu vou digitar os comandos, tá. Não vou ficar procurando aqui os comandos no ícone. Se tu não sabe fazer dessa forma, só presta atenção no que que eu tô digitando aqui quando eu for chamar o comando, ó. Sweep. Comecei a escrever, apareceu ali sweep 1. Pressionei enter. Primeiro eu vou selecionar o rail. Depois eu vou selecionar o perfil. Pressiona enter. Enter. Vai abrir essa caixinha aqui. E uma dúvida que uma galera tem é sobre... Bah, Jonas, aqui eu não tô conseguindo extrair curva. Não tô conseguindo trabalhar com o meu desenho. Pega essa boa prática. Sempre que tu estiver trabalhando com o sweep 1, tu vai utilizar essa opção aqui marcada, o Refit Rail. Porque daí ele reconstrói o objeto a partir do caminho que seguiu o teu perfil, tá. Só marca o Refit Rail e dá um sweep. O que que aconteceu aqui? Eu vou clicar com o botão direito e vou mudar isso aqui pra Shaded. Pra te mostrar o que que tá acontecendo. Eu fiz a parte que vai tocar o dedo da pessoa que vai vestir esse anel, tá. Então, isso aqui eu vou colocar numa outra camada. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Move Object to Dislayer. Vou mudar o nome dessa camada. Como é que é que muda aqui no Mac? Assim. Vou chamar de... Aliança. O N do meu teclado tá dando pau aqui. Vou apagar ela um pouquinho aqui, tá. E eu vou criar uma camada chamada Curvas. Curvas, vetores, linhas, como você quiser, tá. E a única que eu não jogo, que eu não costumo jogar aqui pra uma camada diferente, por enquanto, é esse círculo aqui. Esse círculo, ele foi criado na camada padrão, na camada default. Eu deixo ela ali. Dúvidas até agora? Se tiver, deixa aí que eu já vou dar uma olhada, tá. E agora eu vou começar a pensar... Deixa eu ver o que que eu vou fazer agora. Vamos bater um papo. Ah, essa aula aqui vai ser muito massa. Vamos bater um papo. Transition. Ó. Existe um processo que essa peça vai passar, que se chama impressão 3D, antes da gente fazer a fundição, tá. Essa peça que eu vou fazer, ao redor ali do desenho, ela é cheia de bolinhas. Por quê? Porque a tendência do mercado agora é botar bolinha nas coisas, tá. Dá pra fazer com o 3D, a gente faz. Colocar bolinhas nas coisas. Só que bolinha tem um problema. Quem já conhece o processo de impressão 3D, já ouviu falar em uma coisa chamada negativo. O que que é o negativo? Eu vou te explicar bem brevemente. Tem aulas específicas sobre isso aqui no canal. Mas o que que o processo de impressão 3D faz? Ele pega um objeto, imagina que a gente quer imprimir essa caneca. E a gente tem o arquivo dessa caneca. Ele pega esse objeto e divide em milhares de camadas, tá. Centenas de camadas, até milhares de camadas, dependendo do tamanho e da espessura da camada que tu vai fazer. Como que a coisa acontece na prática? Ele cria uma camadinha dessas aqui e coloca outra em cima. E vai colocando uma em cima da outra, vai colocando uma em cima da outra, vai colocando uma em cima da outra. Aí o que que acontece? Quando tu tá imprimindo um objeto como esse aqui, tá tudo perfeito, porque tudo está conectado. Tu tem superfície pra uma coisa ser impressa em cima da outra. E aí entra a parada dos suportes. Os suportes, eles têm dois objetivos. Tem aulas específicas sobre isso mais uma vez. Mas os suportes, eles servem pra dar estrutura pra peça que tá sendo impressa. E eles servem também pra construir os pontos negativos, pra dar sustentação pros pontos negativos. Vamos pensar o seguinte, ó. Tô com o exemplo perfeito aqui. Esse microfone. A gente quer imprimir essa peça aqui, eu vou ter que falar pertinho aqui. A gente quer imprimir essa peça aqui, tá. Então ele vai construindo aqui certinho uma camada em cima da outra. Se o microfone estiver assim, ele vai vir, 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 pu, 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 e vai conseguir colocar uma coisa exatamente em cima da outra. Só que se eu tiver com o meu microfone assim, ele vem, 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 e quando ele chega nesse nível aqui, essa pontinha não tem conexão com o objeto. Ela tá surgindo desconectada. Aí eu preciso vir aqui, ó, e colocar um suporte nessa pontinha pra ela conectar lá com a base. Por que que eu tô te falando isso? Quando a gente tá projetando peças com bolinhas, muitas vezes a gente esquece desse aspecto que as coisas precisam estar conectadas. E a gente projeta a peça tá ótima na tela do computador, só que depois vai pro processo de impressão e a gente tem que colocar uma centena de suportes ou eventualmente nem dá pra imprimir. Então eu vou te explicar aqui como que tu faz quando tu precisa colocar bolinhas. Ah, detalhe, existe uma impressora chamada Solidscape que ela trabalha com um processo de impressão diferente. ela constrói uma casinha de cera e dentro dessa casinha ela constrói a peça. Aí tu não precisa se preocupar com os negativos, tá? Mas essa impressora é caríssima, a manutenção dela é caríssima e pouquíssimas pessoas têm ela no Brasil, tá? Então eu vou te explicar como que tu faz o efeito das bolinhas sem ser bolinhas e evitando esse problema da impressão. Bora pra tela de novo. Cara, não vai dar pra gente fazer a peça inteira porque se eu passar por esses detalhes essa aula não serve pra nada. Vamos lá então. Vem pra tela do computador. Se eu fosse fazer as bolinhas simplesmente, eu venho aqui... Opa, peguei a ferramenta errada. Clico e seguro. Entro aqui na esfera, tá? Eu vou pegar essa aqui. Esfera pelo centro e o raio. Aí eu vou digitar 0 pra ser o centro. Vou deixar aqui como diâmetro e vou usar esse diâmetro de 0.6 aqui, tá? Fiz ali a bolinha. Entenda o que eu quero te mostrar aqui. Vou posicionar essa bolinha a olho aqui, tá? Na vista pela direita, usando o gumball. Vou posicionar essa bolinha a olho aqui. Pum! Não dá pra ser a olho. Se for a olho, ela não vai ficar perfeitamente alinhada e eu não quero que ela não fique perfeitamente alinhada. Eu quero que ela fique... O mid está ligado. Tem que ter uma linha mid aqui. Mid. Intersecção. Ah, é que eu escondi as curvas aqui. Por isso que eu não estou conseguindo pegar pela curva. Agora vai. Aí, midpoint. Agora ela está perfeitamente alinhada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu comando do polar array aqui pela vista front. Array polar. Zero. Vamos ver aqui com 60 itens. Como é que vai ficar? Ó, ficou muito espaçado. Vamos colocar mais itens. Vamos colocar 70. Mais itens. Vamos colocar 80. Mais itens. Vamos colocar 90. Itens 90. Me obedece, computador. Com 90, ficou legal. Olha, eles quase tocam um no outro. Ficou show de bola. Só que o que acontece? Se eu deixar essa parada desse jeito, aqui, ó, a pontinha das bolinhas, todas são negativos. Eu não vou conseguir utilizar essa parada aqui. Eu vou ter que colocar suporte em tudo da metade para cima. Jonas, eu não estou entendendo essa parada dos negativos que você está falando aí. Acredite em mim, então. Bom, se tu deixar as bolinhas assim, onde a gente tem esse efeito aqui, a pontinha da bolinha para baixo sem nada conectado, tu vai ter problema na impressão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos esconder essas coisas aqui. Vamos esconder as curvas também. E vamos trabalhar nessa bolinha. O que nós vamos fazer? Vamos cortar essa bolinha. Move. Aqui, ó. Vou pegar a ferramenta do trim. Vou cortar aqui. Vou deletar essa linha. Ó. Ficou só ali a meia bola aberta. Vou usar o comando do cap para fechar. E vou utilizar aqui, o que, cara? Um offset surface? Não. Um extrude surface. Esse aqui. Tá? Vou selecionar essa superfície aqui. Vou pressionar enter. E vou fazer uma extrusão de... Sei lá quanto. Mais ou menos meio milímetro aqui. Vou... Ó. Tá tudo separado aqui. Vamos selecionar os dois. E vamos utilizar a união booleana para juntar, tá? Grudou a parada toda aqui. Vamos trazer de novo a aliança que eu havia escondido. E agora eu vou fazer o meu polar array aqui de novo. Array. Polar. Aqui. Array polar. Zero. Noventa itens. Tum, tum, tum. Olha só. Agora, o meu objeto está conectado de uma forma diferente ali, ó. Tá entendendo? Agora eu não tenho negativos. Tá? Mas Jonas não é bolinha. É um pino. Cara, eu preciso que tu pense que isso aqui vai ser visto desse tamanho, ó. Não vai ser visto assim, ó. Pelo teu cliente. Pela pessoa que vai vestir a peça. Não vai botar um... 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 Microscópio e olhar a peça, tá? Ela é assim. Então, tu tem o efeito das bolinhas e tu tem a possibilidade de produzir isso aqui com qualidade, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou selecionar essa parada, vou dar um mirror do zero pra lá e vou deixar isso aqui assim por enquanto. Vou só colocar as bolinhas numa outra camada que eu não sei como é que vai ficar isso aqui depois. Se eu vou fazer as uniões booleanas. Então, por enquanto, eu vou vir aqui, vou criar uma outra camada chamada bolinhas. Vou clicar com o botão direito, Move Objects to this Layer e vou esconder. Tem dúvida aí, Matheus? Não? Galera, dúvida? Não dúvidas? Podemos continuar? Agora eu vou começar a parte mais deliciosa dessa peça. Vou fazer os perfis, vou fazer a coisa acontecer aqui. Vamos viajar numas paradas. Eu não vou... Vou. Vou ou não vou? Vou. 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 Vou trazer uma pedra aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Ah, Jonas, eu não tenho essa pedra. Azar o teu. Tô brincando, depois eu dou um jeito de disponibilizar isso aí pra vocês. Quem é aluno do curso já tem, tá? Mas a pedra, ela no Rhinoceros, ela não serve só pra representação, tá? Ah, Jonas, eu não tenho a pedra. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer um círculo. Deixa eu esconder essa aliança. Jonas, eu não tenho a pedra. O que que eu faço? Tu faz um círculo, o zero, com um milímetro. E tu só simboliza a tua pedra aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Dá uma distânciazinha aqui. Dá uma distânciazinha aqui. Fecha. Porque as pedras, elas não serão impressas. Elas não servem só como parâmetro, tá? Vou utilizar o comando do join pra unir. Uso o comando do revolve. Zero, enter. Linha reta pra cima. Start zero, enter. Final 360, enter. Seleciona isso aqui e faz um cap. Essa minha pedra tá fora das proporções? Tá, tá fora das proporções. Mas ela me serve pro que eu quero aqui, mostrar as pedrinhas e colocar no lugar, tá? Como eu tenho a pedra. Eu vou usar a pedra. Se tu não tem, faz isso, tá? Será que eu... Acho que eu vou ter que importar de novo. File import. Desktop. Pedra. Aqui é uma vedrinha brilhante. Aí eu vou dar uma escala. Eu tenho aqui já, por isso que eu vou usar esse tamanho de pedra. Eu tenho uma pedra de 4mm aqui, tá? Eu tenho as gircolinhas de 4mm. Por isso que eu vou trabalhar com esse tamanho de pedra. Vou botar ela numa camada aqui. Essa aqui, ó. Vou chamar de head de redonda 4mm de 4mm. Porque depois a gente vai precisar ter pedras de outros tamanhos aqui, tá? Move object to this layer. Vamos mudar a corzinha dela. Olha que bonitinha. Aqui é no Mac. Tem uns lapisinhos. Botar... Essa aqui que é a cor da logo do joalheiro de valor. Escredo. Ó, ficou bem bonito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar... Essa minha pedra... Onde eu tô imaginando que ela vai ficar pra ficar bonito. Vou botar ela por aqui assim, ó. Aí. Legal. Agora eu vou começar a fazer um perfil pra fazer os meus sweeps aqui. E essa parte, ela é extremamente importante. Vou botar mais alto um pouquinho essa pedra. Aqui eu vou fazer depois umas paradinhas da hora. Vamos ver. Aí. Tá. Vamos lá, então. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou trazer os meus perfis aqui. Eu tenho a minha camada padrão aqui. Vou pegar esse... Esse círculo. Antes... Antes da gente ir pra prática. O que eu quero que tu entenda? Sobre o sweep 1, que é a nossa ferramenta, tá? Vou pegar aqui uma... Uma ferramenta... De curva. Essa é a minha curva interpolada, tá? E vou fazer a minha curva aqui. Tá? Agora, eu vou fazer um círculo aqui. O que que eu... Vou fazer ele menor, porque senão vai dar confusão na tua cabeça. O que que eu quero que tu entenda? Normalmente, quando o aluno aprende a desenhar, ele aprende a fazer a coisa dessa forma aqui. Ah, eu venho, faço então o meu perfil. Posiciono ele lá, né? Bonitinho. Vamos fazer bem como o aluno aprende. O aluno aprende isso aqui, ó. Ele aprende que o perfil tem que estar lado. Ele joga um perfil lá embaixo também. Puxa o comando do sweep 1. Clica no trilho. Clica no trem. Pressiona enter. Pressiona enter. Marca o refit rail. E sweep da massa. E faz o sweepão ali. Saiu a parada. Só que o que que o aluno iniciante, o que que a pessoa que está começando não saca? Que cara, o que manda na parada, obviamente são os dois, é a linha e o perfil, só que eles não precisam estar junto. Isso aqui, ó. A linha manda no formato. O perfil, ele manda, obviamente, no perfil, mas ele também determina a posição. Então, se eu tiver com essa linha aqui, e fizer o comando do sweep 1, seleciono aqui e seleciono aqui, tá vendo que as duas coisas não estão no mesmo lugar? Pressiono enter, pressiono enter, pressiono enter. Aqui tá muito longe, deixa eu botar mais perto. Aqui desse ladinho. Vamos fazer o sweep de novo. O que eu quero que tu entenda, é que o comando vai funcionar, agora só porque eu tô fazendo essa parada, ele tá me desmentindo aqui. O comando vai funcionar, mesmo que o objeto não esteja perfeitamente alinhado. Deixa eu botar uma forma mais simples aqui. Botar uma linha reta, que na prática é quase isso que a gente vai utilizar. Tá aqui a minha linha, eu vou pegar o comando do sweep 1, p, p, enter, enter. Ó, ele vai funcionar o sweep 1, mesmo que a minha curva de trem, de trilho, ela não esteja alinhada com a minha curva de trem, tá? Então, isso que é extremamente importante. Às vezes eu vou fazer aqui um perfil que tá um pouquinho mais pra fora, um pouquinho mais pra dentro, quando eu estiver fazendo as minhas peças. Só que a posição dos perfis que é o mais importante, tá? Queria te mostrar isso aqui antes. Que o comando funciona, mesmo que as coisas não estejam posicionadas exatamente no lugar. O perfil vai ser onde a coisa vai começar e vai terminar. E a linha vai dar somente o formato, tá? A direção. Quem define onde a coisa vai ficar é o próprio perfil. Entendido isso, a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Fazer um círculo do zero. E eu vou trazer ele a olho aqui pra fora, ó. Pum. E agora eu vou desenhar essa parte aqui de cima. Vamos começar, acho que a partir daqui, assim. Bom, vamos selecionar isso e isso. Vamos dar um invert aqui. Vamos dar um hide pra esconder, pra gente ficar só com esse círculo aqui, tá? Vou pegar minha ferramenta do split. E a gente vai selecionar aqui por ponto, tá? Eu vou cortar essa minha curva. Deixa eu desligar esse center aqui. O near eu vou ligar, desligar o center. Eu vou cortar ela mais ou menos por aqui, que daí eu vou começar a ir pra cima. E aqui. Depois eu faço um mirror aqui. Vamos deletar esse lado aqui da curva, tá? E aí aqui eu vou pegar minha ferramenta de curva interpolada. E vou trazer essa parada. Aqui do meu end, ó. Eu vou começar a fazer aqui. O formato que eu quero que a coisa aconteça. Ó. Vou dar uma mexida nessas curvas aqui. Esse pontinho que ficou muito pra fora, traz mais pra dentro. Isso aqui eu vou suavizar um pouquinho pra não dificultar a cravação. Vou trazer isso aqui mais pra fora um pouco, porque eu quero fazer uma paradinha um pouquinho diferente aqui. Vou botar uma cravação aqui. Não sei exatamente como é que eu vou fazer, mas vou botar alguma basezinha. Jogar essa minha pedra mais pra cima. E agora eu vou começar a ajeitar o meu desenho aqui, ó. Dúvidas aí, Matheus? Tu me avisa se o pessoal estiver com algum problema, tá? Não quero que as pessoas tenham um problema. Deus o livre! Ó. Fiz a parada aqui, tá? Tu tá vendo que essa linha, ela tá meio... Ah, não tá ok, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos selecionar os dois aqui. Vamos utilizar o comando do JOIN pra fazer uma união aqui. E vamos dar um rebuild nessa curva. Rebuild. E aí o que que acontece? O amarelo é a curva que eu tinha, o preto é a curva que vai sair, tá? Qual que é o meu objetivo? Eu ter o mínimo de pontos possível pra manter o máximo possível a curva original. Vamos ver com 13 aqui como é que vai ficar. Com 13 eu acho que tá ok. Vamos dar um rebuild, vamos ver como é que ficou. Ó, tu percebe que a linha, ela tá mais suave? Ela não tem aquela coisa de uma coisa... Sabe? Entende o que eu quero dizer? Ela tá mais organicamente construída. Vou dar um mirror nessa parada aqui. Só pra te ver o que que tá acontecendo. Trazer a minha aliança de volta. Trazer tudo, na real. E aqui eu vou fazer o seguinte. Só pra vocês entenderem o que que tá acontecendo nesse desenho. Eu vou fazer um pipe aqui. Com um diâmetro de... Um milímetro. Só pra vocês entenderem o formato da coisa. E vou dar um corpo nele aqui. Pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Dá um mirror. Do zero pra lá. Ó. Tá começando a criar estrutura. Cara, esse anel aqui com esses pipes desse jeito, ó. Com esses pipes desse jeito aqui, toscão, tá? Só puxar as bolinhas, ó. A gente já tem uma peça numa estileira aqui, ó. Tá vendo a parada? O quanto é massa isso aqui. Só que o que que a gente vai fazer? A gente vai botar um perfil ao longo da peça. E um perfil aqui em cima pra ela ficar mais... Mais bonitinha, tá? Vamos esconder, então. Vamos apagar esse pipe e vamos começar a trabalhar com os nossos perfis aqui. Tum, tum. Vamos esconder as bolota e aliança. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida até agora. Vamos dar uma olhada aqui. Tá estranho olhando o programa no Mac. Boa noite. Desculpa o atraso. Não desculpo, César. Capaz, tô brincando. Depois volta a aula e assiste do começo. Galera, ó o Celso aí. Boa noite, Celso. Seja bem-vindo. Galera, alguma dúvida até agora? Posso continuar? Já passou meia hora, cara, dessa parada. O tempo voa. Mudei de ideia. Não vou fazer uma hora só. Vou fazer uma hora e meia. Se não tiver dúvida, eu vou tacar a ficha aqui, tá? Se tiver dúvida, deixa que o Matheus me avisa. Ele tá aqui me dando uma mão, tá? Vamos continuar com a parada. Então, agora eu vou botar perfis aqui nesse desenho. Cara, eu vou fazer uma parada muito massa aqui pra vocês hoje. Vou deixar só isso aqui no meu desenho. Vamos dar um Invert aqui. E vamos dar um Hide. Vamos trabalhar só com isso aqui por enquanto, tá? Aí agora eu vou começar a colocar os perfis aqui no lugar. Aqui embaixo, eu vou fazer um perfil de... Deixa eu ver quanto é que ficou a aliança com as bolotas. A aliança com as bolinhas. Isso aqui ficou com 3 milímetros. Que massa. Então, nós vamos fazer com 3 milímetros. Esconde as bolotas. Esconde a aliança. E vamos fazer um perfilzinho aqui embaixo com 3 milímetros. Pego aqui a minha linha pelo ponto médio. Line from midpoint. Crico aqui. 1.5. Porque daí ele cresce um pouquinho pra cada lado. Pressiona Enter. Shiftão pra ficar reto. Tá feito ali com 3 milímetros. Vou fazer aqui a minha linha com... Com 1.8. 1.8. Pra ficar robustinha a peça, tá? 1.8. Mirror. E aí, aqui eu vou pegar um arquinho. Start change point. Esse aqui. Ó. Tuk. Tuk. Uma parada, pessoal. Que é bem importante vocês considerarem quando vocês estão fazendo cravação, tá? Não faz um arco íngreme aqui. Eu sei que fica mais bonito. Mas não faz um arco íngreme. Por quê? Porque isso aqui vai te dar problema depois na cravação, tá? Então, tu vai fazer o teu arco íngreme. Percebe que a bolinha ali, ela não passa do meio. Ela não faz isso aqui, ó. Ela chega quase alinhando as três. E aí, tu vai clicar nessa parada. Vai selecionar essas três bolotas e vai levar lá pra dentro, ó. Tum. Tá? Esse arco modificado dessa forma. Perceba que ele é diferente de fazer o arco simplesmente dessa altura, ó. Tá vendo, ó? É diferente aqui no cantinho. A gente tem ele mais aberto pra cima. Então, a gente cria ele grande e deixa ele pequeno. Por quê? Porque aqui a gente tem uma superfície mais plana. Que vai ser onde a gente vai fazer a cravação das nossas pedras. E aí, aqui no cantinho, que é onde vai ficar só o metal aparecendo, a gente tem aquele aspecto de abaulado, tá? Pega essas dicas aí no 0800, que essas aqui valem... Tá louco. Isso aqui ninguém te ensina, meu irmão. Ó, bora. Rotate. Para fazer bafo, gente. Fique quieto. Rotate. Do 0. A gente liga a cópia, tá? Fazer um rotate daqui pra cá. Pressionar o Enter. 1. Então, vamos fazendo por partes, tá? Sweep 1. Seleciono aqui a curva. Seleciono os dois perfis. Enter. Aí, aqui, ó. É extremamente importante que aqui na vista em perspectiva, você faça esse exato alinhamento. Clica na bolinha e traz pro mesmo ponto, ó. Traz pra parte interna onde toca isso aqui. Porque senão, tu pode ter problema das coisas estarem invertendo depois, tá? De construção errada. Outra parada que é importante. Se as setinhas não estiverem apontando pro mesmo lado, dá problema também. Aí, tu clica em cima da seta que ela aponta pro outro lado, ó. Assim vai dar problema. Tem que tá assim. Pressiona Enter. O Refit Rail tá ligado. Ok. Ó. Aqui a gente tá com a primeira parte desse anel pronta. Agora a gente precisa fazer essa parte aqui de cima. Como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer um perfil um pouquinho diferente lá, tá? Como que vai ficar esse perfil? Vai ficar com... Eu vou botar pedra de... Eu tenho pedra de 1,75. De 1,5. Eu acho que eu não tenho aqui. Tenho de 1,75 e 1,25. Se eu não tiver pedra de 1,5, depois eu deixo o endereço aqui. Vocês me mandam pedrinha de 1,5 pra eu terminar essa aula. Que não tem onde eu comprar. Essa coisa. Dessa coroca aí me atrapalhando. Ó. Eu vou pegar essa linha clicando aqui nesse end. Vou digitar 1. Eu acho que com 1 vai ficar legal. Seguro Shift e clico, tá? E agora eu vou seguir fazendo o meu perfilzinho aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou ligar o Project agora, tá? Depois eu jogo pra lá. Vou ligar o Project aqui. Porque daí ele vai botar a parada aqui no centro. E depois eu jogo pra cá. Jonas, eu não sei o que é esse Project. Agora tu vai ver. Na aula passada, retrasada, sei lá que dia eu tava falando sobre o Project. Uma pessoa pediu. Jonas, me explica esse Project aí num caso prático. Tá aqui um caso prático, tá? Liguei o Project. Se eu não ligo ele agora, com quanto que eu vou fazer essa parada aqui, cara? Quanto dele? Eu tinha anotado aqui. Mas eu já mudei o projeto inteiro. Eu vou fazer com... Acho que uns... Aqui eu tinha anotado pra ele ficar mais corpulento. Vou fazer com... Um ponto... Um ponto... Vou fazer com um ponto 2 aqui de altura. Ó, tu tá vendo que aqui eu estreitei, ó. Porque eu quero esse aspecto. Dá um mirorzão aqui. E agora vamos pegar o nosso arco. End, end, point on arc. Tuque, tuque. Mesmo esquema, traz pra cima. Aqui vocês podem até redimensionar aquele perfil ali, tá? Vocês podem pegar... Vou fazer dessa forma pra vocês verem. Ó, tá vendo que aqui não tá grudado o negócio, ó? Esse aqui eu fiz direto no... E daí com o project ele deixou no centro. Aí eu tenho que selecionar ele aqui. Dar um move. Desligar esse project. Vou pegar aqui, ó. No end. E no end. Que daí ele gruda ali, ó. Essa que é a parada. Mas pra eu não correr risco. Ele tem um problema aqui. Eu vou fazer diferente. Vou pegar esse perfil aqui. Vou dar um rotate nele. Do zero. Aqui. Pra cá. Que eu fiz uma cópia, né? E aí eu tinha minha linha de dois milímetros. Então eu vou pegar aqui a minha linha pelo ponto médio. Aqui eu tenho uma intersecção. Vou fazer um. E aí eu seleciono isso aqui. Dou um comando da escala. E escale. Aí. Pum. Clico aqui. Clico aqui. Trago até ele aparecer a intersecção. Aí agora ele ficou. Deixa eu ver com que altura ficou. Se eu não tenho que baixar um pouquinho. Dois. Deixa eu ver com quanto que ficou aqui. Um ponto quatro. Vou deixar um pouquinho mais baixo isso aqui. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Ah. Tem coisa aqui que eu estou falando que eu estou falando sozinho, tá pessoal? Que não é com vocês. Que eu estou pensando e daí eu penso e daí eu falo. Ó. Dessa forma aqui, pessoal. A gente faz a estrutura para um anel clássico. Fazer mais um sweepão aqui. Sweep um. Tu. Tu. E tu. Aí alinha aqui as coisas como eu te falei. Tem dúvida aí, Matheus? Ou eles foram embora ou essa aula está... É aquela que os professores falam para o cara... Ou eles estão entendendo tudo. Ou eles não estão entendendo nada. Vocês me digam aí. Pelo menos me digam. João, estou entendendo ou não estou entendendo. Pode saber se isso aqui está funcionando. Enter. Ó. Refuse rail sempre ligado. Sweepão. E aí aqui, ó. Eu ainda não vou dar união nessa parada. Não vou fazer nada, tá? Ó. Aqui a gente já tem uma estrutura... Para começar a pensar em fazer... A parada acontecer, ó. Só que eu quero fazer diferente disso. Eu preciso ter perguntas, pessoal. Se ninguém me perguntar nada, eu vou parar essa aula. Eu preciso. Preciso saber se está funcionando. Me contem. Ninguém me perguntou nada. Nada. Não tem nem um xingamento, uma coisa assim para me fazer? Então está show de bola. Tá. Pessoal, entenderam a parada até aqui? Eu não vou fazer ele desse jeito. Eu quero fazer um anel mais louco, tá? Eu quero dar uma variada aqui. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para fazer uma joia mais... Mais Jonas Fitts aqui. Ah, aqui, ó. Lembra que eu te falei dos perfis, das paradas? O meu history não estava ligado e eu não consigo movimentar. Mas aqui é o seguinte, ó. Tu está vendo que ele saiu aqui? Eu preciso que os meus perfis estejam mais para dentro. Mas eu tendo os perfis prontos, o resto é bobagem, tá? Vou apagar essa parada inteira, que agora eu vou viajar. Pergunta dos 20. O Matheus me falou aqui que tem um aluno que está entendendo 80%. Eu estou aqui, me pergunta os 20 que tu não está entendendo que eu te respondo. Estou aqui. Porque se não, ó. Gente, se vocês não me perguntarem, é muito mais fácil para mim eu gravar uma aula e largar para vocês assistirem. Aproveita que eu estou aqui. Eu tenho alimento, ó. Tenho uma coca aqui para eu passar a noite inteira, se precisar, fazendo essa aula. Tá, eu vou fazer o anel do meu jeitão aqui, tá? A lá, Jonas Fitts. Então, primeira coisa, eu vou marcar aqui com um pontinho, tá? Só para eu saber o lugar que está acabando esse meu círculo. Porque nessa peça aqui eu não vou mexer, tá? Nessa parte interna aqui, essa estrutura eu vou deixar, eu gostei dela. Agora eu vou esconder a aliança, vou esconder as bolotinhas e vou começar a minha viagem. Vou fazer um círculo do zero. Vou trazer ele para cá e vou posicionar... Será que eu vou mexer nesse perfil? Vou. Quais garras? Ah, não. Isso aí é a última coisa. Deixa eu voltar aqui. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Ó, Rudimar. O Matheus me passou aqui que o Rudimar deixou uma pergunta. Ele está me auxiliando aqui, está sentado na outra mesa. O Rudimar pergunta, por que não começa pelo alojamento das garras? Não é uma regra, tá? Não é uma regra, ah, eu vou fazer a garra assim, ou vou fazer a garra assado, ou vou fazer antes, ou vou fazer depois. Não tem uma regra por qual começar. Eu prefiro fazer sempre a estrutura do anel antes, porque a estrutura é o que vai deixar a peça bonita na minha concepção, tá? Eu vou fazer a peça aqui em metal, ela vai ficar bonita. Aí se eu faço as garras antes, eventualmente eu posso não gostar do sistema de cravação que eu estou fazendo pela estética de acordo com o anel. Então eu estou criando, eu já tenho aqui uma coisa na minha cabeça, sabe? De como que eu vou fazer a estrutura da gravação dessa pedra principal. Cara, vai ficar muito massa. Então assim, eu particularmente tenho essa concepção criativa. Eu primeiro crio o objeto e depois eu vou fazendo a cravação e tal, tá? Eu vou fazer aqui. Eu gostei daquele aspecto que ficou com aquele pipe. Quase cancelei aqui o OBS, cara. Se eu clico aqui nesse negócio, a gente perde a live. Eu gostei daquele... Tu vê como é que é a coisa aqui. Como é que é massa, cara? É por isso que eu curto uma aula ao vivo. Então vamos lá. Vamos fazer a parada acontecer do jeito que eu estava pensando aqui. Vamos selecionar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Não, dessa linha eu vou deixá-la aqui. Tá, sobre o Project, depois eu vou fazer mais uma no final da aula. Não deixa eu esquecer o Marcos Ilustrador? Marcos Martins, depois no final da aula eu vou tirar um tempo para explicar o Project. Mas tu precisa me lembrar, tá? Teve uma aula aí que o pessoal me perguntou. Eu disse, ah, no final da aula eu explico e daí eu fui embora. Comei uma pizza e não ensinei. Então faz esse favor para mim. Me lembra, tá? Jonas, lembra que eu tenho pedido o Project para eu te explicar ele aqui, tá? E a Vanessa tem que ter dificuldade dela com o tamanho certo do perfil quando ela vai fazer a cravação. O tamanho certo do perfil quando ela vai fazer a cravação. A cravação adequada... Vanessa Rodopoulos? Vanessa, a parte do perfil que tu perguntou, o Matheus está me ajudando aqui, tá? A parte do perfil para te fazer a cravação, me responde se é da pedra maior lá em cima da D4mm ou se é da cravação na estrutura do anel, que daí fica mais fácil para eu te responder. Tem um delayzinho aqui, dá acho que uns 20 segundos entre o que eu falo, mais ou menos isso, né? Entre o que eu falo aqui e o que sai lá no YouTube. Então, eventualmente, a gente vai conversando. Quando chegou aí a coisa, tu vai me passando e a gente vai conversando. Eu vou seguindo aqui a parada, tá? O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou fazer um anel massa. Massa, massa, massa. Eu vou fazer uma elipse aqui. É massa isso, cara? Ó, eu vou fazer essa elipse. Se o pessoal for perguntando, vai me falando, tá? Agora, pessoal, é tudo da minha cabecinha. Eu estou trabalhando aqui, tá? Então, a primeira parte ali, ensinei a vocês a fazerem o clássico. Agora eu vou viajar. No, 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 no que eu quero fazer, tá? Deletar aquele pontinho. Vou deletar isso aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu gostei do estilo que ficou, cara. Quando eu fiz aquele pipe e espichei ele, sabe? Eu gostei do aspecto. Deixa eu ver com quanto que está isso aqui. Tá, a estrutura a gente vai construir ela depois aqui, Vanessa. Tudo depende assim, ó. Essa resposta é um pouco complexa. Primeiro ponto. Tu precisa considerar as pedras que tu pensa em colocar aqui. Eu estou pensando aqui que eu vou colocar pedras de 1,75 para baixo. Então, ali eu preciso ter pelo menos uns 2 milímetros de área útil, tá? Que aqui eu tenho. Nessa peça aqui, como eu estou fazendo, ó. Aqui eu tenho... Mas, credo, cara. Olha só. 1,99. Essa área aqui, ó. É uma área útil para eu fazer a cravação. Então, eu preciso pensar nisso. Eu vou cravar pedras de 1,75. Eu preciso de um pouquinho mais de espaço que isso. Isso pensando na lateral, tá? Agora, se tu estiver pensando na profundidade, quando tu tem cravação e tu vai fazer o processo de fundição, tu precisa analisar o seguinte. Aqui eu fiz a olho. Deixa eu ver com quantos milímetros ficou isso aqui. Ó, 1,8 está magnífico para fazer o processo de cravação. Por quê? A gente precisa de, pelo menos, de um padrão para o metal fluir ali, uma parede entre 0,6 e 0,8, tá? Só que o que acontece? Como a gente vai encher isso aqui de furinho, de fazer a cravação nesse perfil aqui, essa estrutura vai ficar fragilizada, vai ficar com menos área, vai ter mais dificuldade para o metal percorrer ali. Então, eu sempre deixo um milímetro, pelo menos, de área maior, onde eu vou fazer uma cravação mais profunda. E aí tem vários tipos de peças que a gente constrói nessa lógica, né? A gente tem o solitário, como a gente está fazendo agora. A gente tem as peças que são a cravação pavê, já é outra lógica para fazer, tá? Então, assim, se tu for fazer anel solitário, como que a gente está fazendo aqui agora, tu tem que considerar que o metal, para esse tipo de peça, ele traz elegância para a peça também. Então, tu precisa deixar os perfis um pouco maiores, para trazer volume, para mostrar a peça. Por isso que a gente não trabalha no limite aqui. Então, ah, eu preciso de, pelo menos, isso aqui, mas eu quero que o metal apareça. Quando tu está fazendo, por exemplo, um pavê, a espessura que a gente tem da camada para baixo de um pavê, não importa, porque o pavê, ele é criado exclusivamente para aparecer a peça. Então, ali tu vai precisar ter, se tu tem uma chapa para pavê, eventualmente, um milímetro já é o suficiente. Tu não precisa deixar um ponto oito, entende? Então, assim, para essa peça, a resposta objetiva, para esse caso aqui, eu estou deixando um pouco maior para facilitar o processo de percorrer o metal e também porque pela estética do material, da peça que eu estou fazendo aqui, eu quero que apareça metal. Essa seria a resposta mais objetiva que eu poderia ter dado. João Pedro, se eu esquecer de usar o Ristor, tem alguma forma de aumentar o avalado da peça, a peça? Não. Esqueceu, já era. Só como eu estou fazendo aqui de novo, reconstruindo os perfis. Só fala para o João Pedro. João Pedro. Ah, o Matheus falou aqui, o João Pedro me perguntou o seguinte, se eu esquecer de ligar o Ristor, como é o meu caso, aqui ele está desligado, vou deixar ligado. É? Se eu esquecer de ligar o Ristor e aí depois eu quiser mexer aqui na parada, tem como? Tipo, ele lembrar que, o software lembrar que eu esqueci? Não. Já era, vai ter que fazer a parada tudo de novo. Só que o que é o difícil, galera, no Rhinoceros? O difícil não é tu fazer a coisa acontecer. Vocês estão percebendo aqui que, cara, é umas curvinhas, sabe? Se eu apagar, a partir desse ponto, se eu apagar esse anel inteiro, que eu levei aqui com vocês uma hora para chegar nesse ponto, se eu apagar ele inteiro, agora eu desenvolvo ele em cinco minutos. O difícil na parada é tu entender, cara, onde que vai isso aqui? É tu ir construindo a peça na tua cabeça e no software a mesma coisa, conectando lá com o processo de fabricação. Aqui, isso que eu estou fazendo, normalmente as pessoas não fazem, que é ter o processo criativo da joia, enquanto a gente está desenvolvendo ela. Tipo, eu tinha uma coisa na minha cabeça aqui e agora eu estou começando a dar umas viajadas. Normalmente não se faz isso. Eu faço porque... Sei lá por quê. Mas a parada é isso. Não tem como, tá? Esqueceu, já era. Repete. Eita. Eu quero isso aqui como Shaded. Eu quero pegar este perfil aqui. Cara, isso aqui está me parecendo tão grosso porque eu quero nesse meu objeto. Deixa eu trazer a aliança de volta. É, está grosso. Está grosso porque eu já tenho estrutura. Pessoal, eu vou pensar bastante em voz alta aqui, tá? Nem sempre eu vou estar falando com vocês. move daqui para cá. Agora vai ficar mais parecido com o que eu quero. Até vou jogar um pouquinho mais para dentro aqui, para ele emendar. Vou deletar isso aqui. Vou pegar o meu Rotate e vou jogar aqui para baixo. Rotate do zero aqui para cá. Vou trazer uma cópia aqui para cima. Move daqui para cá. Ok. Agora ele está me avisando que o meu Record History está funcionando. Antes, antes que eu queria, estava bem quieto, né? Agora fica se aparecendo esse Record History. Aqui, eu não vou diminuir a altura desse... Vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho, mas eu não vou apertar tanto ele aqui, porque se eu apertar mais, eu não vou ter estrutura para fazer a cravação lá em cima depois, tá? Rotate, vou desligar a cópia aqui. deleto esse perfil. Vamos fazer um Sweep aqui. Vou fazer um Sweep aqui. Para fazer o compreendimento, só para ficar claro, uma pedra de 1,75, você está deixando pelo menos 0,8 de parede na profundidade? Sim, pelo menos 0,8 de parede na profundidade, para baixo da pedra. Vanessa, o Matheus me transmitiu a tua pergunta aqui. A partir de uma pedra de 1,75, por exemplo, da pedra para baixo, pelo menos 0,8 de profundidade, perfeita a pergunta, perfeito o teu posicionamento. É exatamente isso. Enter, Enter, Sweep, vamos ver como é que ficou isso aqui. Agora está ficando, anelzinho que eu estava pensando. Cara, olha que massa, olha que da hora. está ficando bem como eu queria essa parada. Agora ele está ficando mais bonitinho. Agora eu vou começar minhas viagens aqui. Vou esconder a aliança. Lembra que eu tinha dito que eu ia fazer umas viagens? Rotate. Vamos rotacionar mais isso aqui. Aqui. Show. Agora, será que vai ficar legal? Vamos experimentar. meu arco, esse aqui. Aqui tem uma intersecção. Aqui tem uma intersecção. Vamos ver. Aqui eu estou viajando, galera, vai ficar da hora. Sweep de novo. Aqui. Até aqui. Vamos só posicionar isso aqui no quadrante interno para ele não se torcer tudo. Enter. Enter. Vamos ver. Trazer a aliança de volta. Aqui. Aqui. Meio erro do zero para cá. Aqui. 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 Vou trazer minhas bolinhas. Tá. Pessoal, agora eu quero a opinião de vocês. Antes da gente continuar a peça aqui, tá? Gostaram mais? Com esse detalhe aqui, ó. Aparecendo. Com esse aspecto aqui. Eu achei que ia ficar mais legal. Eu não... Não, não vou... Vocês querem que fique o retinho, tradicional, com esse espaço aqui sobrando? Me respondo. Quem quer que fique o... O tradicional que a gente fez antes? Jonas, eu quero o antigo. E quem quer assim, diz Jonas, eu quero o novo. Só para eu saber como que vocês preferem para a gente dar continuidade. Eu achei que ia ficar mais legal para você falar bem a verdade. Podem falar quando... Quiserem. Dá um delayzinho aí, enquanto isso eu vou tomando a minha coca. Quando eles responderem, tu me conta. O Jorge Emiliano deu as caras na aula? O Jorge Emiliano que me deu uma mijada, me disse, Jonas, ó, tu não tome mais esse tal desse teu energético, daí hoje eu ia comprar um energético para fazer a aula? Eu, não, cara. O Emiliano me disse para me parar que isso aí faz mal para o coração. Daí comprou uma coca e o Jorge não vem para ver que eu estou tomando outra coisa. Ele devia estar tomando água, né? Saúde é água, hidratação. O que a galera disse? Ganhou o antigo. Eu também voto no antigo, tá? Tá bom, tá bom. Vai no tradicional, galera. Vamos fazer o tradicional, calma. Já. Beleza, beleza. Gostaram do tradicional. Curti, curti, show, show. A voz deles e a voz de Deus. Como diria, sei lá quem que fala isso. Sweep 1 de novo. Tá, galera. Então vamos terminar essa parada aqui. E vamos para a parte... Para a parte... Tudo aqui está sendo da hora. Não tem uma parte mais da hora. Repete o sweep 1. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, enter. Vamos botar tudo no... Fica na posição. Intersecção. Aqui. Quadrante. Quadrante. E lá. Quadrante. Está tudo apontando para o mesmo lado. Enter. Cara, vai ficar massa. Sweep 1. Beleza. Eu gostei mais assim também. Mirror. Zero. Pum. Agora a gente vai fazer... A cabeça da pedra. Vou usar o join aqui para unir, tá? Tá bom, tá bom. Cap para fechar. CAP, tá? Cap para fechar. E agora eu não vou mais mexer nisso aqui. Agora eu vou trabalhar com a pedra. Então olha só. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou criando, enquanto eu estou fazendo a parada. Já estou com o desenho aqui na minha cabeça. Mais ou menos como é que vai ficar. Eu gosto de deixar os desenhos aqui, mas quando eles estão me atrapalhando, eu prefiro... Cara, esse bico aqui vai... Meu Deus, cara. Esse bico aqui vai me atrapalhar um pouquinho. Esse arredondamento aqui, ó. Vai me atrapalhar um pouquinho. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Vou só suavizar ele um pouquinho. E vou fazer de novo o meu sweep. É, ficou bem mais natural essa forma aqui, ó. Menos agressivo, mais fácil de fazer tudo depois. Não preciso dessa curva do outro lado. Sweepão, de novo. Cara, eu estou achando que essa aula aqui que a gente está fazendo hoje está sendo a aula mais massa dos últimos tempos. Eu estou feliz de fazer. Estou bem feliz. Não que as outras eu não fiquem feliz, mas essa eu estou achando muito da hora, cara. Então vamos lá. Vamos botar as bolinhas no meu lugar. Aí vai um ali e fala, Jonas, eu não estou feliz. Eu não estou curtindo. Vai embora, então. Se eu não estou curtindo. Eu estou. Sweep. Ó, fez. Agora, está vendo, ó. Não tem aquele bicão ali. Então, para mim, está resolvido o que não ia deixar eu dormir. Join aqui para unir. Ok, cap para fechar. Aí eu vou pegar aqui nessa camada, ó. E vou chamar de fora. Vou clicar com o botão direito. Move to this layer. E aí o que eu vou fazer? Só para ele não ficar me atrapalhando, tem esse cadeadinho aqui, ó. Quando eu ligo o cadeadinho, eu clico por cima da coisa, ó. E não pego ela. Ah, antes disso. Deixa eu botar tudo isso aqui, ó. Esses vetores, essas coisas aqui. Na camada vetores. Para não ficar me atrapalhando também. Camada vetores. Eu fiz uma camada vetores? Curvas fiz. Move object to this layer. E aí eu vou ter a minha clássica camada lixo. Porque daí depois o Gui fez a pergunta. Por que a curva atrapalharia? Pensa o seguinte. Eu quero fazer uma cravação ali, tá? Se eu sigo nesse sentido aqui, para eu colocar as pedras, eu não tenho o risco delas acavalarem uma por cima da outra, tá? Se eu tenho uma superfície assim, eu estou exagerando aqui, uma pedra vai ficar aqui, eu corro o risco de acavalar depois no processo da cravação. E como é uma coisa tão, tão imperceptível a olho nu, eu facilito o meu processo depois lá, quando eu for colocar as pedrinhas. Só por isso. Facilitar o máximo possível. Fora. Tá, isso aqui vem para o lixo. O que é o lixo, pessoal? Que eu uso o lixo? O lixo é uma camada das coisas que eu gostaria de colocar fora, mas eu não coloco porque eu posso precisar depois. Então, vamos lá, vamos trazer a minha aliança e vamos trazer a minha parte de fora. Vamos deixar os dois travados. E agora, pessoal, vamos posicionar as coisinhas como a gente está pensando aqui. Ó, o que eu estou viajando aqui na minha cabeça? Eu vou pegar um arco, esse arco aqui. Vão perguntando, galera, vão perguntando. Vou pegar esse meu arco aqui e vou fazer uma parada assim. Aí, eu vou pegar isso aqui. Será que está muito alto? O que vocês acham? Acho que está alto. Deixa eu pensar. Não, depois eu vou fazer aqui. Não, não está alto. Eu que sei também. Tá, tá. Tá. Revolve. Pessoal, se não ficar bonito, a culpa é de vocês. Se ficar bonito, o mérito é nosso. Mas credo, agora vocês curtiram. Ó, fiz um copinho ali. Eu estou pensando em uma viagem aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Cadê o meu... Como é que eu faria isso aqui para ficar da hora? Eu vou fazer umas navetinhas aqui, ó. Que daí concorda com o resto da peça. Se eu fizer umas navete. Cadê o meu V? Está por aqui. Agora, isso aqui... Isso aqui, assim, ó. Para o pessoal iniciante, eu espero que dê um nó na cabeça. Eu nunca usei o V aqui no Mac. E parece que ele não está aqui. Então, eu vou digitar o V Curves. O V... Create o V Curve. Aqui, ó. Create o V Curve. Select PAN. Opa. Faz a curva o V disso aqui. Aí, criou. Cancel. O que ele fez aqui, cara? Não é isso aqui que eu quero. Deixa só eu ver se ele está conseguindo fazer esse V aqui, pessoal. Calma lá. Fazer um testezinho aqui. Só para eu ver se está funcionando, tá? Porque, às vezes, a gente faz um objeto e ele não consegue fazer o V perfeito. O V... C, R, V... Está Create. Ele tem que ter um Apply. O V Editor. Onde é que está o V dessa porcaria? Circle, Brava, Extend Curve, Fidelity, Offset, Blend. Segura aí um pouquinho, pessoal, que eu não sei aonde que está o V. Create... O V... O V... Transform... Twist... Smooth Move... O VN... Por que mudar o lugar das coisas, Mac? Pull Curve... Make 2D, Drone... Apply o V Curve. É eu que sou cego. É eu que sou cego. Não é o... Podem ficar calmos. Podem parar de xingar o pessoal do rino. É eu que sou cego. Tá, era bem isso. Está funcionando, tá? Está funcionando. Podem ficar em calmos. O problema era eu. Tá, o que eu fiz aqui? Eu fiz um copinho. Agora eu vou fazer umas navete aqui. Porque eu quero fazer um conjunto de garras um pouquinho diferenciado. Vamos entender aqui o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer uma navete aqui. Pum. Mirror nela. Abre a superfície. Ele sempre se confunde na... Ah, tá. Entendi a tua pergunta, Golino. O Golino disse, eu sempre me confundo na parte que abre a superfície. Realmente, a probabilidade do cara se confundir nisso aqui é muito grande. Por quê? Porque é difícil tu entender o que que tá onde. Ele espicha isso aqui de uma forma aberta no plano pra ti. Aí, assim, Golino, pra ti entender o que que tá acontecendo, cara, faz o que eu acabei de fazer. Tu viu que eu botei uns círculos ali, meio aleatórios, e apliquei a minha curva UV antes de começar a desenhar. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria ver como que ele ia se comportar aonde que tava cada parte do desenho. Então, quando tu faz um esboço rapidinho, bota uma curva num canto e uma curva lá no outro canto e aplica o UV, tu entende o que que tá acontecendo naquele desenho. Essa é a melhor dica que eu posso te dar, tá? Copy. 3, 4. Vocês já vão entender o que eu tô querendo fazer aqui, tá? Escala 2D. 4 ou 6? 6. Vai ficar mais legal com 6. 6 o quê, Jonas? Espero que tu já vai ver. Copy. 5, 6. 6 vai ficar mais legal. Ctrl pra deselecionar aqui. Não é Ctrl no Mac. Command. Command. E escale. Em uma direção só, em uma dimensão só. Aqui. Aqui. E aqui. Tudo bem. Ó, eu vou aplicar aqui pra ver como é que vai ficar essa parada. Deixa eu esconder essa pedra pra ficar mais fácil de eu trabalhar. Então, eu seleciono aqui. Vem aqui. Apply UV Curves. Ó, seleciono a superfície. Cliquei e ele jogou. Ah, escredo. Cara, isso aqui vai ficar a coisa mais linda do mundo, pessoal. Isso aqui vai ficar a coisa mais massa. Uma florzinha toda da hora. Que massa. Que massa. Esse dia vai ser louco. Então, ó. Command Z pra desfazer aqui. Agora eu vou desenhar como eu quero. Join. Ok. Um offset. Vamos ver se vai dar pra eu fazer um offset aqui. De 0.5. É, isso aqui, isso aqui é pra dar um nó na cabeça de vocês mesmos, pessoal. Eu vou terminar. Não vou botar a cravação hoje. Não vou. Não vou. Eu vou. Eu vou. Eu não posso encher vocês de conteúdo sem explicar o que que tá acontecendo profundamente. Não posso. Não posso. Meu compromisso é ensinar vocês. Repete. Mas vocês vão. Mas eu tô achando mais massa. Eu tô achando mais massa. Ó. Olha que da hora. Fiz essa paradinha aqui. Pensei em seis curvinhas. Vem aqui. Procuro o meu apply. UV curves. Tu que aplica ali. Olha que massa o que nós estamos fazendo aqui, galera. Olha que massa, ó. Daí tu seleciona ali. Pega o trinzão da massa, ó. Pum. E vai cortando. Corta ali. Corta ali. Corta. 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 Me obedeça. Comutador. Tu me obedeça. Por algum motivo ele se perde em algumas coisas. Ó. Corta. Deixa eu ver se eu cortei tudo por fora. Parece que um ali faltou. Parece que um ali faltou. Faltou ali. Corta. Lá embaixo também é corta. Corta. Não, não, não. Agora não. Espera. Pra me mandar pergunta. Corta. 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 Jonas, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Gente, a conversa. Calma. Calma. Calma que vai dar tudo certo na tua vida. Ó. Que mesma coisa. Corta. Corta. Ó a criança do vizinho gritando. Corta. Ó. Aliviou ali. Nossa, velho. Ó. Isso aqui tá ficando melhor do que eu imaginava. Tá ficando mais bonito do que eu pensava. Corta. Corta e corta. Eu tava pensando aqui, cara. Essa. A galera que deu strike na minha aula. Eles podiam até pegar essa aula aqui e implementar esse desenho. Eu não ia cobrar nada deles. Ó a galera. Isso aqui ó. Dá pra gente pegar agora tudo essa parada. Essa superfície aqui. Eu vou fazer de uma por uma. Porque eu sei que isso aqui vai dar pau. Mas ó o que a gente tem aqui. A gente tem uma superfície. Coisa mais linda do mundo. Eu vou selecionar ela aqui. Vou dar um offset. Surface. Vou fazer pra fora. Daí eu clico aqui em Flip All. Cadê o Flip All do Mac aqui? E eu vou dar uma distância aqui, cara. De 0.7. 0.7. Vamos ver como é que vai ficar. Mas que coisa mais massa. Ó. Mesma coisa. Não. Eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer diferente. Vou facilitar a tua vida. Vou deletar todas essas casquinhas aqui, ó. Pra não precisar tá fazendo nem um por um. Vou pegar esse aqui. Vem na vista superior. Faço um polar. Array. 0.6. Tuk, tuk, tuk. Ai, secreto. Ó. Fala agora. Fala agora. Fala que não tá ficando massa. Tava usando o trim. Tava usando o trim. O Golino perguntou o que que eu usei pra cortar. Se eu tava usando o split. Não. Tava usando o trim aqui, tá? Pode usar o split também. Tá. Vamos terminar isso aqui que eu tô achando a coisa mais bonitinha. Esse anelzinho. Ô, galera. Tá ficando massa, né? Depois aqui, ó. Com alicatezinho. Tuk, tuk. Bota a pedrinha. Uhum. Uhum. Vai ficar bem massa esse anel aqui. Eu vou fazer a cravação à mão até nele. Tá. Agora o que que eu quero? Agora eu quero só fazer uma... Uma roda aqui. Como é que eu vou fazer pra ficar bonito desse jeito, cara? Eu não queria fazer uma coisa chapada. Queria fazer uma coisa mais... O que que eu vou fazer aqui? Não me digam pra não atrapalhar o processo criativo. O que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou começar a viajar de novo, tá? Será que é uma elipse? Não. Elipse não. Fazer um retângulo. Eu vou botar a pedrinha de 1,25. Não me digam o que vocês acham. 1,5. 1,2. 1,5. Fecha. Aqui, quanto que eu tenho? Até 0,8. Aqui vai. Não, cara. Meu olho tá de um jeito. Tá de um jeito. Até 0,8 que vai. Pá, mete a reguinha do lado. 0,8. Hoje eu tô numa felicidade, pessoal. Tô numa alegria de fazer essa aula aqui com vocês. Pensa num piafaceiro que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Dá um filezinho aqui já pra... Já brilhou a ideia, né? Ponto 2. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Esque, 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 esque. Vamos no bração aqui. A gente traz. Faz as rotações. Pra dentro ou pra fora eu quero? Vamos fazer os dois. Tinha um programa antigamente na Globo. Que o nome do programa era Você Decide. E aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer dois, tá? Eu vou fazer um virando pra fora e um virando pra dentro. Revolve. Do 0. Do 1. Cara. Não sei se cabe isso aqui nesse desenho. Talvez tenha que ficar, tipo, aqui assim. É. Tem que ficar aqui assim. Senão ele vai esconder a pedra maior. Agora. Tá? Essa pedra aqui, ela na real é aqui assim, ó. Isso. Ela é ali. Então ela não vai ficar escondidona. Esse cara aqui. Aqui. Não gostei. Não gostei. Pessoal, me ajudem, pessoal. Marcos, se bulear as navetes fica mais bonito. Se bulear as navetes fica mais bonito. Se bulear as navetes fica mais bonito. Me diga o que tu tá pensando aí desse bulear as navetes. Que eu não entendi, Marcelo. Me manda. Marcos. Marcos disse, se bulear as navetes fica mais bonito. Eu preciso ter mais informação pra entender o que tu tá fazendo. Enquanto isso, eu vou... Eu não gostei disso aqui. Não gostei. Eu vou... Vou pensar nisso aqui daqui a pouquinho. Eu preciso da opinião de vocês. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tá? Me ajudem. É que aqui ele não tá com as pedrinhas. Daí não tem como a galera ter ideia. Pera aí que eu vou botar uma pedra. File. Já sei. Calma, galera. Calma. Primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer aqui. É trazer isso aqui um pouquinho mais pra dentro. Fechar isso aqui um pouquinho mais. Pra não chamar tanta atenção. Tá? Isso aqui é fácil de fazer. É só eu deletar e usar os perfis pra refazer. Não sei se vocês concordam comigo. Mas agora o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou fazer uns preenchimentos aqui rapidão. Curva interpolada. Cadê? Cadê? Interpolada. Obrigado. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui se eu implementar uns arabesquinhos. Vamos botar aqui um fiozinho de 0.5, muito grosso, comande Z, um fiozinho de 0.4, tonk, 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 tonk. Vamos me dizendo aí, pessoal, o que vocês estão achando. Jonas, tô achando um horror, daí não fala, né? Que daí tu me desmotiva. Isso aqui, pra ficar legal, a gente vai fazer ele duplicadinho. Não sei se eu faço ele duplicado. Eu não vou fazer duplicado isso aqui. Já sei. Olha que massa a ideia. Tá. Agora que eu já gostei da ideia, eu vou ajeitar o arabesquinho aqui. Vou trazer a pontinha dele um pouquinho mais pra dentro. Aqui eu vou ajeitar as bolinhas do jeitinho que eu acho que fica legal. Tipo, eu tava fazendo meio que um... Como chama antes o que eu tava fazendo? Um rascunho. Ó, pra te fazer um arabesco legal, a minha dica aqui é a seguinte, ó. Sempre deixa, pra ficar uma coisa bem homogênea, sempre deixa as bolinhas, ó, mexendo elas aqui, sempre pro mesmo lado da curva, tá? Porque senão ele vai e volta, vai e volta, e aí tu acaba tendo um problema. Sempre movimenta aqui dessa forma, tá? Aí... Não. Assim tava mais legal. Aí agora que eu já curti, vem e dá o rebuyld. Vamos deixar ele aqui com... Assim, vamos ver como é que vai ficar. Ficou bom. Mirror. Daqui. Pra cá. Diminui o tamanho dele. Mas que bonitinho que tá ficando, ó. Pum. Puxa pra cá. Rodope a ele, ó. Movimento aqui. Aí, olha que massa que nós vamos fazer. Trinzão aqui, ó. Pum. Cortou. Não. Não ficou bom. Vamos botar ele mais pra cá. Aí. Agora a gente faz o trim. Uhum. Aí, um pipe aqui. E olha só a minha ideia. Vamos ver o que vocês vão achar. Eu vou fazer o pipe bem fininho, com ponto 3, tá? Pra ficar bem definido esse arabesco, tá? Ah, mas Jonas, ele não vai ficar muito frágil. Deixa eu... Eu vou ter que aumentar um pouquinho esse fio aqui. Não vai ficar muito frágil esse... Esse... Não, tu já vai ver. A minha ideia aqui pra ele não fragilizar. Aí. Ah, não ficou legal. Só um pouquinho mais pra cá pra encostar ali. Beleza. Ó, aí o que que eu vou fazer aqui? O inferno cara ser... Detalhista nesse ponto. Uhum. Wide frame. Tem uma curva por aqui? Tem. Vai dar esse ponto aqui e posiciona aqui, ó. Um pontinho pra não sair pra fora. Obrigado. Shaded. Aí o que que eu vou fazer? Como ele ficou fininho, eu vou selecionar ele aqui, ó. E com o próprio gumball, eu dou corpo pra ele, ó. Pum. Ok. Ó. Aí depois eu pego um fiozão e meto aqui dentro, ó. Um fiozão. Aí eu consigo dar um acabamento da hora. Mirror. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou... Vou mudar isso aqui. Vou mudar? Mudar? Porque eu posso eventualmente... Eventualmente a gente nem coloca mais... Mais cravação ali em cima, né? Cara, tá ficando bonito isso aqui. Que que a galera tá falando? É. O que que eles estão achando dos... Os arabescos. Ah. E aí? O que que eles estão achando dos arabescos em si? Pergunta pra eles. Ainda bem que eu não li as ideias de vocês. Porque daí... Daí eu não consigo... Tá. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ler aqui, galera. Tá. Eu acho que terminou no bolei as navete. Não pode cravar as... Não pode cravar duas pedrinhas no terminal? Que que ele... Ah, ali em cima não. Até dá. O Vanderberg aqui perguntou se poderia cravar duas pedrinhas aqui. Até dá. Mas... Eu não... Eu acho que não vai ficar legal. Pro... 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 Cadê? 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 Eu abaixo assim. Deixa eu ver. Ela quer suavizar as... Pétalas. Bolear as pétalas. Vai cravar pedras nessa argola. Que o professor acabou de excluir. Deixa eu voltar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Aqui. Não pode cravar... Tá, Marcos. Não vai ter nada entre a caixa e a pedra da lateral? Ah... Eu acho que era sobre esse preenchimento aqui que o Marcos perguntou. Se bolear as navetes fica mais bonito, Jonas? Eu acho que era realmente sobre... Sobre dar um filetezinho aqui. Depois eu vou dar esse acabamento. Esse anel em volta ficou muito robusto. Ah... Tirou a vista da flor. Concordo. Eu não vou colocar ele de volta. João Pedro. Um terceiro suporte saindo do meio da aliança entre o vermelho e o verde talvez fique legal. Eu acho que esse arabesco aqui finalizou a ideia do João Pedro Lobo. Coloca uma bolinha na ponta da navete pra cravar a pedra. Tu vai ver o esqueminha que eu vou fazer pra cravar aqui. Tu vai ver que vai ficar mais legal. Ah... Vai cravar pedras nessa argola que o professor acabou de excluir. Ah... Bulear as pétalas. Ele quis dizer suavizar as pétalas. Eu vou fazer isso, tá? Bulear as partes de dentro aí na navete. Se colocar também um tipo de argola na base da flor entre o começo e as garras do aro da aliança vermelha aí. Ah... Rebuild curvo e abem. Rebuilte. Rebuild curve. Ah... Eu fiz, eu fiz ali. Ah... 23 anos trabalhando de forma tradicional e com certeza o 3D veio pra mudar a minha forma de trabalhar. Show de bola, Rodrigo. Ah... O que acha? Eu fiz ali, Gilberto. Eu fiz o rebuild no... 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 No arabesco. Acho que matou um pouco das folhas. Eu também acho. Vou tirar aquela parada ali. Acho que... Que... Baixa mais o cinturão. Chegou no final aqui. Coloca as pedras nas laterais verdes. Isso eu vou fazer. Eu vou colocar as pedras na lateral ali. Faz alguma... Faz alguma maneira a cravação, calcanhar de Aquiles. De muita gente. Eu vou fazer a cravação também. Jonas, se eu conseguir desenhar igual, posso vender ela na minha loja? Ou você vai me dar um strike? Esse arquivo aqui, galera, fiquem à vontade pra vender onde quiser. Tudo. Absolutamente tudo que eu desenhar, que eu ensinar aqui, não tem nada de direito autoral. Vocês podem pegar e vender pra quem quiser. Ah... Claro, é uma questão ética. Não vão dizer que vocês criaram a parada, né? Mas vocês podem pegar e vender e fiquem à vontade. Ah... O Albano chegando atrasado. Olha que massa a peça que nós estamos fazendo aqui. Jonas, falando sério. Nesse arabesco não vai dar algum negativo? Muito provavelmente. Mas eu vou resolver essa parada lá no processo de impressão. Porque, cara, tá muito bonito pra eu não tirar... Pra eu não deixar assim, sabe? Algumas coisinhas vale a pena. Vai dar negativo aqui, ó. Vai dar um negativinho aqui. Mas daí eu boto um fiozinho de cabelo e resolve a parada. É... Pouca coisa pra gente se preocupar. Galera, vou... Vou continuar aqui a minha ideia, tá? Eu vou puxar esse... Essa finalização aqui um pouquinho mais pra dentro. Porque eu tô gostando como tá ficando. Nosso colega aqui falou em fazer uma suavização. Eu sempre faço. Eu sempre quebro essas quininhas aqui. Eu vou deixar pra fazer isso depois. Porque pode dar problema e eu ter que reconstruir, tá? Então, eu vou deixar isso aqui pra depois. Vou jogar essas minhas linhas aqui pra... Pra camada lixo. Move Object to Slayer. Meu Deus, já tá uma hora e meia dela. Vamos... Vamos pra essa paradinha aqui, ó. Vamos... Liberar a minha camada da parte de fora. E eu vou deletar ela. Por quê? Porque eu vou mexer... Só assim já tá massa esse negócio, cara. Bota orgulhoso que eu tô desse projeto que nós estamos fazendo junto aqui. Ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou botar esse perfil ali. Um pouquinho mais. Como é que eu posso finalizar isso aqui? Vou afinar ele mais. Isso. Vou afinar ele mais. E vou trazer ele... Aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui, pessoal. Não fiquem... Não fiquem louco aí ainda. Calma. Calma. Eu que tô bem louco, né? Falando pra ficar em calma. Vou selecionar essas minhas curvas aqui. Select Objects. Ah... Select Objects on this layer. Vou selecionar isso, isso e isso. Vou dar um Invert. Vou dar um Hide. Pra ficar mais fácil a minha visualização aqui. E vou mudar aqui pra Wide Frame. Eu vou terminar a estrutura hoje e não vou fazer a cravação das pedrinhas bonitinhas do lado. Ah, não vou. Não vou. Não vou. Não vai dar tempo. Não vou ficar aqui até as 11 horas fazendo a aula. Sweep 1. Não vai dar. Não vai dar. Pá. 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 Enter. Vamos alinhar essas paradinhas aqui tudo. Naquele Quad. Quad. Aqui eu tô alinhando no Quad de fora. Isso aqui tem que ter bastante cuidado, tá, pessoal? Pra alinhar essas... Pra alinhar os perfis aqui. Enter. Enter. Ó, agora como eu tô com o History ligado, vai ser mais fácil pra eu trabalhar aqui. E, cara, vou falar pra vocês que eu tô gostando dessa ideia. De não ter uma cravação a mais. Porque, ó, por que que eu falei que eu tô... Que agora com o History fica mais fácil? Porque daí eu diminuo um pouquinho aqui o perfil, ó. Vou trabalhando nele aqui. Ó, ficou muito pra dentro aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho os arabescos. Vou ter que jogar essas linhas mais pra fora. Eita! Mas vai dar. Vamos fazer. Vamos fazer. Vai dar um trabalhinho aqui, ó. Trás pra cá. Trás pra cá. Trás pra cá também. E você traz pra cá. Eu vou ter que mexer um pouquinho nos arabesquinhos ali, tá? Vamos ver como é que tá ficando. Uhum. Eu gostei. Eu gostei. Pra falar a verdade pra vocês, eu gostei. Agora eu vou mexer um pouquinho na curva pra deixar ela mais suavezinha. Vou dar um rebuild e vou refazer a parada. E eu acho que com essa... Como a gente afinou lá em cima, uma outra coisa que a gente precisa fazer também é diminuir um pouquinho a largura desses perfis aqui. Eu vou fazer isso também. Pra ele ficar uma coisa mais light, mais leve essa peça. Vem pra cá. Pra não ficar uma peça muito pesada. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Rotate do zero aqui com cópia pra cá. E esse aqui de cima eu vou precisar suavizar também. Aí aqui ó galera, vocês vão ver depois quando eu for fazer a cravação, vai ficar uma peça bem fininha aqui em cima, tá? Ela vai ficar com uma estrutura bem fininha. Aí eu vou preencher aqui com goma laca pra ela ficar mais suave, né? Pra ela ficar mais suave, não. Pra ela ficar mais robusta pra fazer o processo de cravação. Que como eu tenho uma estrutura aqui e tenho uma estrutura aqui, eu não vou ter prejuízo na peça, sabe? Não vou comprometer a estrutura da peça. Escala 1D. Vou diminuir um pouquinho aqui o meu perfil. Deixa eu ver com quanto que ficou. Aqui eu vou dar uma engrossadinha, vou deixar ele mais grossinho do que o resto da peça. Alguém tá falando alguma coisa ali, hein, Matheus? Não vou olhar as ideias de vocês. Ó, 08 tá ok pra fazer essa minha cravação. E aqui tem que ficar um pouquinho mais. 088, perfeito. Vamos lá. Ô galera, seguinte ó. Em algum momento, em algum lugar eu vou disponibilizar essa peça aqui pra vocês. Daí vocês vão pegar isso aqui, vão jogar no computador de vocês e vão fazer a peça diferente. Daí a gente vai ver como é que vai ficar e tal. E vocês vão me marcar no Instagram. Aham, esse vai ser a nossa parada. Depois nós vamos conversar sobre isso. Vamos dar um rebuild aqui. Aham. 9. Se ele vai mexer lá embaixo. Rebuild. Ok. Sweep 1. Aqui. Ô, eu vou te dizer uma coisa, Matheus. Não sei se tu vai concordar comigo, mas essa aula aqui, cara, ela tem uma energia. A coisa do cara tá fazendo a peça junto com a galera. A melhor coisa que aconteceu foi a gente não ter... Não ter feito a aula terça. Não acham, galera? Que tá massa. Tem que megavar um pouquinho também, senão não... Senão falta energia pras próximas aulas. Quadrante. Ó, tudo apontando pro mesmo lado. Enter, enter. Aí aqui eu vou começar... Bah, vou fazer a cravação assim, ó. Vou começar com a pedra de 1,75. Duas, vou pra pedra de 1,5. E termino com a pedra de 1,25. Termino com a pedra de 1. Da onde que eu vou tirar essas pedras? Não sei. Vou bater nas gavetas do pai lá. Mas credo! Que eu achei a coisa mais massa. Join. Ok. Cap. Ai, Jonas, eu não gostei. Azar o seu. Depois eu disponibilizo o arquivo e você faz como você quiser, tá? Vou mudar algumas coisinhas aqui só pro pessoal dizer. Eu disse pro Jonas fazer e ele não fez. Vamos lá, então. Vou esconder a pedrinha. Vou pegar os meus... As garras aqui de cima, ó. Daí eu vou desselecionar uma. Vou deletar. Deletei. Daí agora eu vou abaular aqui os cantinhos. Pra ninguém dizer que eu não fiz. Ó. É o filetedges. Vamos ver com o ponto 2 se ele vai conseguir fazer. Porque esse comando aqui é desgraçado. Ele foi feito pra dar problema nas nossas peças. Ó. Mas credo se não dá problema nessas coisas. Vamos fazer um pouquinho menor. Repete o filetedges com o ponto 1. Tuque, tuque. Opa. Aqui e aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer com o ponto 1. Olha, com o ponto 1 fez. Daí a gente vai fazer aqui, que o negócio é maior, com o ponto 15. Não vamos exagerar. Aqui e aqui. Aham. E por dentro. Por dentro. Por dentro eu não vou fazer. Por dentro eu não vou. Ou vou. Ou vou. Puc, puc. Quer ver que vai dar pau? Lá na pontinha. Não deu. Só que aqui não vai dar, pessoal. Não tem espaço, ó. Nessa parte interna aqui não vai dar. E também nem aparece. Aí aqui, ó. Seleciona. Polar array. Zero. Seis peças. Enter, 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 enter. Tuque. Aqui. Aqui. Hum. Aqui o que que eu vou fazer? Cara, eu não vou dar bola pra isso aqui, ó. Eu vou só dar um filetizão ali. Eu já usei. Eu já usei. Filet Edges. Cadê? Acabei de usar o comando. Filet Edges. Minha cabeça já não tá mais pensando muito bem, pessoal. Ponto 4. Deixa eu ver se ele vai conseguir arredondar ali com ponto 4. Não. Claro. Se tem um ponto 8, animal. Enter. Ponto 3. Enter, enter. Ficou... Vai ficar assim. Enter. Aí. Agora, traz as bolinhas. Traz a pedra redonda. Jonas e a cavinha da pedra e isso e aquilo na próxima aula. Porque é muita coisa. Deixa eu mudar isso aqui pra... 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 Artistic. Ah, meu computador não vai conseguir fazer agora com 3 softwares ligados ao mesmo tempo. Dá um ask aqui. Ele não para. Ele não para. Deixa eu... Deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho. Ó. Tá se apertando a parada inteira. Aí. Mudou. Mas credo, cara. Ô. Ó. Ah, vamos falar. Vamos falar da minha peça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá parecendo eu? Tá parecendo o que aí? Tá parecendo eu. Pera aí. Deixa eu mudar. Ó. Olha a peça, velho. Olha se não ficou da hora. Depois a gente vai encher de brito aqui, ó. Encher de pedrinha, ó. Fazer a cravação ali. As credo. Depois nós vamos imprimir. Depois nós vamos dar acabamento. As credo. Depois eu vou dar pra Nicole esse anel aqui. Ela vai achar o Maimás. Jonas, faz um render? Não. Só depois que tiver as pedras. Daí talvez eu faça um render. Render também não é muito a minha praia. Mas eu vou... Eu vou fazer um renderzinho mais ou menos aqui pra vocês verem. Já apareceu a peça aí pra eles? Apareceu? Sigo mostrando. Jonas, aonde que tu vai disponibilizar? Quando ela estiver pronta eu vou dar um jeito. De disponibilizar pra vocês essa peça aqui. Eu quero que vocês produzam ela. Porque aí... Bah, vai ficar massa. Ó. O que que eu quero que vocês façam? Deixa eu mudar aqui pro meu rostão. Pra minha cara. Já vou abrir as perguntas aqui, tá? Não dei muita bola pro que muitas pessoas falaram aqui no desenho. Não. Não dei. Admito. Não dei. Por quê? Porque no processo criativo... É difícil você ouvir outras pessoas e ouvir a si mesmo. Principalmente direto no rinoceros. Quando tu tá fazendo esboço ali da peça no papel, na caneta. Tendo ideias em grupo. É mais fácil realmente de se fazer, tá? Mas aqui eu acredito que... Que o que eu peguei das ideias de vocês enquanto eu tava fazendo a parada. Acho que deu um aspecto bem bacana. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Volta, 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 volta. Jonas, tô vendo. E se fizer as pontas dos aros como lança. Terminando em navetes. Voltando, voltando. Jonas, você está pensando em imprimir? Em par... Voltando, voltando. Ninguém vai dizer que criou. Mas que teve... Tá, voltando. Tô na área. Tá. Albano, Antunes, tô na área. Então a partir dali começa o que eu não havia lido, né? Fabiano. Jonas, falando sério. Nesse arabesco não vai dar negativo? Vai. Só ali. No resto da peça não tem negativo. Então aquilo ali é fácil da gente resolver, tá? Marcos Martins. Dá um strike nele. Capaz, galera. Eu tô aqui pra compartilhar com vocês. Galera, olha só. Eu tenho uma visão da joalheria da seguinte forma. Vou fazer uma conversinha aqui. Já que vocês aproveitaram a aula, deixa eu fazer uma conversa com vocês aqui pra explicar como é que é a minha visão sobre o mundo, tá? Algumas pessoas têm acesso a algumas coisas. Outras pessoas não. É simples assim. Algumas pessoas vêm e outras pessoas não vêm, tá? Eu tive a sorte de ver. E muitas outras pessoas tiveram. Só que a margem de pessoas que vêm, que têm acesso, ela é muito pequena. Por que que eu criei o joalheiro de valor? Por que que eu tô fazendo essas aulas ao vivo? Por que que eu procuro fazer essas aulas dessa forma com vocês? Pra dar oportunidade de pessoas que nunca viram uma forma diferente de se fazer as peças poderem fazer. Jonas, da onde que vem essa coisa? Ah, fazer coisas diferentes. O meu pai a vida inteira trabalhou na bancada, não teve a oportunidade de implementar o 3D, e cara, ele se aposentou com um salário mínimo da previdência, e hoje quem ajuda o pai a ter uma vida realmente boa sou eu com o que eu ganho a partir do 3D, né? Consegui ajudar o meu pai durante muitos anos. E eu vi que isso era a realidade do Brasil. Que no Brasil as pessoas, 99% dos oríveis, ficam 10 horas na bancada por dia, olhando pro tijolo, olhando pro arco de serra, olhando pro anel, e não tem tempo, não tem oportunidade, e não tem acesso a informações como essa que a gente tá tendo aqui, pra nem ter a ideia, nem saber que existem coisas diferentes que podem facilitar a vida dele. Eu sempre digo, 3D e manual não são coisas opostas, nunca foram e nunca vão ser. É uma ferramenta que o oríveis precisa aprender. Mas como que o cara vai aprender essa parada se ele, pelas circunstâncias, tá obrigado a ficar 10 horas atrás da bancada? Como que o cara vai aprender uma técnica de venda se ele tá 10 horas atrás da bancada? Como que ele vai melhorar o negócio dele se ele tá ali? Então dessa forma, eu acredito que eu consigo facilitar a vida de muitos brenos, que é o nome do meu pai, que a gente tem aí Brasil afora. O 3D mudou a minha vida e seria no mínimo injusto eu não poder fazer isso com outras pessoas. Então por isso que eu tô aqui pra compartilhar o conhecimento com vocês. Quando essa peça estiver pronta, eu vou subir ela lá no Drive, no Google Drive, vou deixar o link pra vocês, vocês vão poder fazer o download e usar ela à vontade, tá? Assim como tantas outras que a gente for fazendo. Vou seguir lendo aqui. Pode-se dizer co-participante. Cara, usa a parada. Usa, vende, fica à vontade, transfere isso aí pra quem vocês quiserem, tá? Ninguém vai dizer que criou, mas vai dizer que teve co-participação. Cara, se vocês quiserem usar o meu nome pra vender essa peça, fiquem à vontade. Ó, isso aqui é um projeto do Jonas Fitts, fiquem à vontade, tá? Podem usar a parada pra vender como vocês quiserem. Meu objetivo é que vocês ganhem grana, tá? Ficou muito bom, muito obrigado. Jonas, você está pensando em imprimir e fundir inteiro ou por partes e depois soldar? Tudo junto. Vou fundir a parada inteira aqui e depois vou dar o acabamento no braço. Moço, só muda alguma coisa e diz que criou e é modelo novo. É, pode ser também, pode ser também, fica à vontade. Edmar de Oliveira Espíndola. Deixa mais fino esse perfil de encontro nas pétalas e dá um giro nas pétalas de 30 graus, eu acho. É, aí fica uma pétala inteira ali em contato, poderia ser uma possibilidade também. Eu acho que só da gente ter afinado ali o aspecto já ficou mais bacana, né? Antes de eu fazer? Ah, tá. É que assim ó, eu estou lendo agora, mas tem coisas que vocês estavam falando enquanto eu estava projetando. Então, pra vocês verem como a gente está conectado nas ideias aqui. E se você fizer as pontas dos aros como lança terminando em navetes? Poderia ser também. Poderia alterar as pontas do final do perfil ali e fazer ele conectar de alguma forma com o desenho. Mas isso aqui vai ficar aberto pra vocês depois também. Jonas, estou vendo sua evolução como mestre e está muito show. Há quase um ano de aprendizado e sou muito grato a você por tudo. Obrigado. Tamo junto, Albano. Muito obrigado por acompanhar essa jornada aí. Vamos seguir a parada e vamos melhorar cada vez mais todo mundo. Eu me torno melhor aqui como instrutor de vocês. Pra ser mestre, eu estou longe. Muitos de vocês têm muito mais pra me ensinar do que pra aprender comigo. Mas a ideia é a gente evoluir o tempo todo, né? Jean Luca Martins. Se você ficar até as 23h, pode ter certeza que a gente vai acompanhar. Muito obrigado pelo carinho, cara. Depois que terminar aqui, vou reassistir ainda hoje. Aprendendo em cada aula, muito obrigado. Professor, como que eu te acho no Instagram? É arrobajonasfits, que vocês vão me encontrar no Instagram. Se ir até as 23h e fizer as cravações, compra a Next 3D amanhã. Ó... Ó... Cuidado com essas ofertas aí, hein? Vadem. O Insta dele é arrobajonasfits. Hudson Danilo. Essa ideia de abaular as navetes foi a virada de chave. Top. Que legal, cara, que tu curtiu. Fabiano Sanches. Pela nossa ideia, você vai ter que fazer um pra cada um. Show de bola também, acho. A mudança pra hoje foi ótima. A aula vai ficar disponível depois pra assistir novamente e vai. Vou deixar aqui seu Oscar pra vocês assistirem quando quiser. Valeu, pessoal, se agradecendo. Quanto tempo leva pra criar uma peça dessa? Hã... Duas horas foi o tempo que nós levamos aqui, seu Assis, mais ou menos. Agora, assim, ó... A pergunta do seu Assis, ela é muito importante. Quanto leva pra criar uma peça dessas? Eu diria, seu Assis, que leva 10 anos. Como assim leva 10 anos? Porque não dá pra conseguir criar uma peça como essa, rapidinho assim, sem ter uma visão de joalheria, sabe? Hã... Hã... Claro, hoje a coisa tá muito mais fácil. Meu objetivo é dar um atalho pra vocês aqui. Por que que eu digo 10 anos? Porque eu tenho aí pelo menos 10 anos fazendo essas peças aí, esses negócios aí usando 3D. E aí eu já tenho a ideia do que vai funcionar e do que não vai funcionar. Então, pra mim, facilita um pouco. Agora, o que eu posso dizer assim... No tempo que a gente desenvolveu essa peça aqui... Claro, ela é inspirada em outras peças, por isso facilitou o nosso processo criativo aqui... Mas peças como essa, normalmente, elas são rápidas de se fazer, porque tem conceitos muito claros aqui. O arabesco é um conceito claro e fácil de se implementar. Esse sisteminha aqui da caixa veio o estalinho na cabeça agora, também é uma peça simples de se criar. É difícil dizer quanto tempo, porque depende de pessoa pra pessoa. Vou produzir com esse nome. Flor de Fitts. Já pegou. Que massa, cara. Sinceramente, também gostei do nome. Show de bola. A próxima aula é na terça. O Renato tá perguntando. Muito provavelmente sim. O final do perfil dividido em cada pétala ficaria legal também. Interessante. Interessante. Depois vocês pegam a peça e metem ficha, tá? Sempre aula 10. Gurito é demais. Deus te abençoe. Seu Assis, muito obrigado. Seu Assis. Muito obrigado de coração. Verdade, Jonas. 3D e bancadas são complementares. Exatamente. Não tem como separar um do outro. Jonas, temos uma condição de pagamento boa na Next 3D? Tem. Chame o Matheus aí, tá? Me diga o teu... Preciso saber como trabalhar com rinoceros e como faço para baixá-lo. Tem mais aulas sobre isso aqui no canal, tá? Dá uma olhada. Dá uma maratonada que vai ficar mais fácil para te entender como que a coisa funciona. E se vocês quiserem... Assim, ó. Não é venda, tá, galera? Não tô vendendo. Mas para quem quiser de verdade, que eu pegue na mão, entrega a coisa, pronta, entra para o joalheiro de valor. Assim, ó. É... Eu diria que a forma mais barata, mesmo investindo um pouco para fazer a inscrição no curso, é a mais barata porque ter poupa tempo. E tempo não tem valor, né? Não tem como eu dizer o teu tempo vale 1 real ou vale 100 mil reais ou vale 1 bilhão de dólares. Não tem como eu dizer isso. Então, assim, eu vou deixar aqui o número do Matheus. Peraí. 5, 4. Qual é que é o número, Matheus? 9, 6, 9, 2. 4, 5, 17. Esse cara aqui, eu nem diria que é o meu braço direito. Ele é os dois, Matheus. Quem quiser saber de curso, quem quiser saber de mentoria, quem quiser saber de qualquer coisa, é com ele, tá? Ele sabe mais que eu de mim mesmo. Então, podem chamar, subir o número aqui para vocês, tá? Demora um pouquinho para fazer sentido essa mensagem que eu mandei aí. O meu Instagram, arrobajonasfits. Fiquem à vontade também. Opa, faltou o N. Arrobajonasfits. Fiquem à vontade, tá, galera? Para me chamar lá, mandar mensagens. Ali é eu e o Matheus que atendemos lá no Instagram. E a próxima aula a gente vai terminar essa parada na terça-feira, tá? A gente vai colocar a cravação na terça-feira. E vai ser uma aula... Ai, colocar a cravação é rápido. Vai ser uma aula longa porque eu não estou aqui para ensinar a desenhar. Eu estou aqui para ensinar a vocês como que faz para funcionar de verdade. E se nós fizermos uma aulinha de 15 minutos, onde eu só desenho a peça, vocês não aprendem absolutamente nada. Eu acho até melhor vocês saírem da aula sem conseguir fazer o projeto, mas com o conceito na cabeça, do que desenhando a jóia e só, sabe? Eu acho mais importante entenderem os conceitos. Galera, a nossa aula durou duas horas para fazer essa peça aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Toma aí mais uns cinco minutinhos. E se não tiver mais dúvida, a gente vai encerrar por aqui. Fiquei realmente muito feliz de fazer essa aula com vocês hoje. Fiquei feliz para caramba mesmo. Ah, vou fazer um pedido para quem está aí até agora. Compartilhem essa aula, pelo amor de Deus, com as pessoas. Por que, Jonas, compartilhar? Primeiro, porque outras pessoas podem ter a mesma oportunidade que vocês. Segundo, porque isso aqui custa dinheiro para mim. Para eu fazer isso aqui. Esse microfone custa 3 mil real, tá? Então, assim, ó. Vocês me ajudando a crescer o canal também, as coisas acabam valendo mais a pena para mim também. A placa de som... Só em som aqui tem 5 mil real para vocês ouvirem a minha voz, tá? Me ajudem também. Compartilhem essa parada com outras pessoas. Chamem gente para cá para a gente encher esse canal de gente, tá? Jonas, estou pesquisando um plano B para mim quando me aposentar. Está bem pertinho. E graças a alguns anjos que encontrei na net, outro plano é lapidação de pedras. Ai! Lapidação de pedras. Eu não quero estragar o teu plano, tá? Modéstia à parte, aqui no Rio Grande do Sul... Assim, ó. Para ser bem sincero com vocês, para vocês medirem o conhecimento que eu tenho sobre lapidação de pedras. Lapidação de pedras é onde eu tenho mais habilidade. Eu lapido pedra muito melhor do que eu desenho no Rinoceros. Eu lapido pedra muito melhor do que eu faço qualquer coisa em joia. Tem publicações no IBGM sobre lapidação de pedras. E eu não lapido pedra. Por que eu não lapido pedra? Porque apesar de eu ter uma habilidade modéstia à parte muito acima da média para fazer isso, eu não consegui ganhar dinheiro de verdade com isso. porque no mercado da joalheria a grana está em vender a joia pronta. Então assim, se eu puder te dar um conselho de amigo, é claro. Tem a questão artística. Eventualmente a pessoa quer aprender a lapidar pedras pela questão artística. Eu amo lapidar pedras. Assim, é uma coisa que eu gosto muito. Por que eu não lapido? Porque não dá grana, sabe? E a gente precisa botar dinheiro no bolso. A gente precisa pagar as contas no final do mês. e isso para mim também sempre faz muita diferença, tá? Então assim, só analisa nesse ponto. Quer ganhar grana? Pensa em fazer joia pronta. Quer a parte mais artística? Vai ser muito legal seguir o passo a passo de lapidação de pedras, tá? Muito top a aula. Vanessa arrasou. Jonas, Renato, foi ótima aula. Hudson, maravilha. Vandenberg. Obrigado, meu amigo. Galera, se não tem mais dúvidas, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa aula. Vocês não fazem ideia do quanto foi bacana. Quem acompanhou aqui essa semana, quem viu a coisa acontecendo essa semana, viu que a gente ia fazer uma peça na terça-feira, tomamos um strike e esse strike foi bom. A gente agora está fazendo uma peça muito mais bacana, muito mais elaborada e desenvolvendo ela aqui ao vivo com vocês. E para mim isso não tem preço, sabe? Conseguir compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigado. Terça-feira a gente vai colocar as pedrinhas. Cara, bota massa que eu estou achando fazer essa série aqui com vocês. Muito obrigado por essas duas horas. Porque assim, se para mim é dispendioso estar aqui duas horas batendo, 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 batendo com vocês, eu imagino para vocês aí também é cansativo. Parabéns pela iniciativa de vocês de quererem ter essa mudança na vida de vocês. Um forte abraço no coração de cada um e eu espero ver todos vocês na terça-feira às 8 horas. A gente se vê lá. Tchau. 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 Tchau.